Ela pegou o carro nem dirige muito bem Saiu pela rua à procura de alguém De alguém, de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas Falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto Shell Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Olhando a cena e batendo o rabetão Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ela pegou o carro nem dirige muito bem Ela pegou o carro nem dirige muito bem Saiu pela rua à procura de alguém De alguém, de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas Falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto Shell Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Eu acho que ela confundiu as coisas Eu falei uma D20 É uma caminhonete Vai, vai, é quem é vestiu Respeita a empresa do bebê, segue lá no cima, vem Joga na tela, vai O som que faz a diferença Ei amor, vamos conversar Eu vou precisando te falar, e outra pessoa não há Sair do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar, esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Vem com essa ignorância, temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai dizer É mais fácil perdoar, do que me condenar Isso faz as malas, a casa é nossa Como nossa senhora, eu estava ali no bar É nessas horas, que o homem chora E por favor me escute Não destrua o nosso lado Ei amor, e vamos conversar Tô precisando te falar, e outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde Saí do trabalho um pouco mais tarde É mais fácil É mais fácil perdoar, do que me condenar Não destrua o nosso lado Não destrua o nosso lado Não destrua o nosso lado E faz as malas, a casa é nossa A casa é nossa Nossa senhora Nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora E por favor me escute Não destrua o nosso lado Se pode levar Eu vou pegar 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 E de paparaparu E me chegando mais um pra os apaixonar Sucesso nosso, esse é meu, é pra tocar no paredão Tá se achando demais, e tá pisando com jeito Belo ditado, tudo que vão deu volta, mas eu sou desse jeito E desse cara real, e para e pensa direito Não sou completo, muito menos perfeito, também tem meus perfeitos Tá complicado demais, viver assim, desse jeito Faz muito tempo que estou te olhando, reparando e pensando O nosso caso tem jeito, o nosso caso tem jeito E que bom seria, pra gente um dia, pensar no presente Mas também no passado, a gente sofria, não tinha alegria Mas hoje o esforço foi recompensado Acordar de manhã, como ser do lado É como se o tempo não tivesse passado Mas o tempo passou, e nada mudou Continuo te amando, te chamando de amor Mas o tempo passou, e nada mudou Continuo te amando, te chamando de amor Tá se achando demais, e tá pisando com jeito Belo ditado, tudo que vão deu volta, mas eu sou desse jeito E desse cara real, para e pensa direito Não sou completo, muito menos perfeito, também tem meus perfeitos Tá complicado demais, viver assim, desse jeito Faz muito tempo que estou te olhando, reparando e pensando O nosso caso tem jeito, o nosso caso tem jeito E que bom seria, pra gente um dia, pensar no presente Mas também no passado, a gente sofria, não tinha alegria Mas hoje o esforço foi recompensado Acordar de manhã, como ser do lado É como se o tempo não tivesse passado Mas o tempo passou, e nada mudou Continuo te amando, te chamando de amor Mas o tempo passou, e nada mudou Continuo te amando, te chamando de amor Oh, todos Sucesso apaixonado aí, oh A MENSON, MENSON Sora de novo, pra viver O prazer na janela, tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver E as coisas na janela vai não vencer Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vencer O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O travesseiro na janela, tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vencer Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vencer O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo As casinha do fundo tem história O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo Bora com o sul, vai Manda ligar o som, bem alto Bem alto, bem alto E esse aqui é do nosso amigo Flávio Brasil E vem mais ou menos assim, ó Vai, vai, é que ele é do seu pai Tira o pé, tira o pé, tira o pé E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado sabe nada Ela tem namorado, eu não Vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada Tira o dancinho assim, ó Ou ele dança Galera lá de cavalo, canta nesse bar, vem Cé, galera de Silva E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não Vou pra confusão Ela tem namorado, eu não Vou pra confusão E o que? E ela vem em mim porque quer dançar Não quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Não quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Se joga no filme, bora no forró, vem Respeita a empresa, bebê Ruiz no sax E vem, e vem, e vem É show! É show! Que se eu chegar aí agora Foge comigo sem ninguém saber As lembração de nós dois Eu, 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 eu Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Sei que você fala da boca pra fora E não me ama, não quer mais me ver Aposto que se eu chegar aí agora Aposto que se eu chegar aí agora Foge comigo sem ninguém saber As lembração de nós dois são mais fortes que o tempo Não vai ser, posso de apagar Pra me esquecer, cê pode apegar todo mundo Mesmo assim ainda vai se lembrar Que posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu, 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 eu Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu, 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 eu Eu duvido sem achar alguém melhor que eu É pra ser paixona Chama na piseira Alô, bregão do carro Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão e sem mal ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Estou te ligando, que hora vai chegar? Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Forte abraço a minha galera de Minas Gerais A minha galera da Bahia Ela é São Paulo Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo a ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Estou ligando, sabe a que hora vai chegar? Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando gaia Tô botando gaia Forte abraço a minha galera boa A minha galera de Goiás E essa aqui é do nosso patrão Bloco favorito Lá de Formoso de Minas E é mais ou menos assim, ó Joga no swing, aê Vem, vem, vem E vem aquela vez Guiherme Silva Aô, manda a mão, menina O som que faz a diferença Se ela voltar pra você e dizer que não me quer mais Eu juro, não sei o que fazer Ela pode até querer dizer pra você, pra mim tanto faz Perceber E já sei Ela vai perceber Perceber Sem ela eu não sei viver Perceber Sem ela eu não sei viver Ela vai perceber E sem ela eu não sei viver Perceber Sem ela eu não sei viver Simbora vem a bola, só pra te levar em cima Assim ó, e tira o pé, tira o pé, tira o pé, simbora Ela pode até querer dizer pra você que já tem outro amor E o passado vem, se acabou Mas tenho certeza que ela não vai conseguir dizer Porque ela sabe que eu vou perceber Perceber, sem ela eu não sei viver Perceber, sem ela eu não sei viver Ela vai perceber, sem ela eu não sei viver 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 Joga no parê não, só pra galera de cima, vem Enrique Nas Tecas Seu Arago favorito é sucesso, meu irmão Hoje vai rolar um evento proibido Chama a galera, vai ser lá no sítio Pode avisar, o show tá confirmado Bater um DJ, ribada de teclado Pesta no interior Todo mundo sabe O arroz, piseiro, rola de verdade Cerveja trincando, carne pra quem vai Só tem uma coisa proibida, o celular Pina de semana, chama a menina Que que vai rolar? É o Sérgio Silva Liga o paredão, bota o solo 30 Que que vai rolar? É o Sérgio Silva Pina de semana, chama a menina O que que vai rolar? É o Sérgio Silva Eu ligo o paredão, bota o solo 30 Que que vai rolar? É o Sérgio Silva Sucesso pra galera, curtindo dançar O que que vai rolar? O que que vai rolar? Alô, pizinho Cachaça, pizinho de mim Mas é a mesma cachaça do Brasil Chama Se vai dançar Hoje vai rolar um evento proibido Chama a galera, vai ser lá no sítio E pode avisar que o show tá confirmado E vai ter um DJ Que manda de teclado Estadera e ouro Todo mundo sabe Lá o piseiro Não rola de verdade Cerveja brincando Calibra queimar Só tem uma coisa proibida, o celular Pina de semana, chama as menina E que que vai rolar? É o Sérgio Silva Liga o paredão, bota o solo 30 Que que vai rolar? É o Sérgio Silva Pina de semana, chama as menina E que que vai rolar? É o Sérgio Silva Liga o paredão, bota o solo 30 Que que vai rolar? É o Sérgio Silva Prrrrrr Uuuuuh Tá no piseiro Simbora Sérgio Silva É o Grêmio Pra todo o Brasil Chama a nuvem Zé, é, é, só nós de novo Oh, oh, papai Falaram que quem nasce pião Nunca vai botar o pé de uma mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourada na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu Falaram que quem nasce pião Nunca vai botar o pé de uma mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourada na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu Oh, 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 papai, oh E a roça é boa demais E a roça venceu Chama, chama, soror de novo Guilherme Silva Essa que é a nossa O som que faz a diferença Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu vou negar, eu vou dizer a verdade Que nasci foi no forró Pra quem duvida, me chame pra dançar Vamos dançar forró até eu te reclarear Eu vou negar, eu vou dizer a verdade Que nasci foi no forró Pra quem duvida, me chame pra dançar Vamos dançar forró até eu te reclarear Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Eu te dança forró, não tiro o pé, não tiro o pé E vem a danadinha, vamos beijar na boca E vamos saia que essa parra vai ser boa Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Eu te dança forró, não tiro o pé, não tiro o pé E vem a danadinha, vamos beijar na boca E vamos saia, vem E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber dançar demais Bora, se joga, vem Essa é sucesso nosso Eu nasci foi no forró, vem Não vou negar, eu vou dizer a verdade Que nasci foi no forró Pra quem duvida, me chame pra dançar Vamos dançar forró Vamos dançar forró até o dia clarear Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher E dança forró, não tiro o pé, não tiro o pé E vem a danadinha, vamos beijar na boca E vamos saia, vem E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, vem E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber dançar demais Arriba, parceiro Arriba, parceiro Vem com o Guilherme Silva, vem Um abraço ao meu patrão Iraí Barbearia, lá em São Antônio Um abraço, irmão Vem Ovo e o estúdio gravando tudo Vai, vai É show E essa é do meu parceiro Sembalhada O rei da canetada Só o ouro, só o ouro, só o ouro Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Mas quando bebe que sente saudade Liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Mas quando bebe que sente saudade Liga-me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de musão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de musão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada E Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando E sem derrubar boi eu tô me acabando Eu tô com saudade do cheiro do mato E de passar a trapa ao entardecer Eu tô com saudade das cavalgadas E uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada E Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando E sem derrubar boi eu tô me acabando Eu tô com saudade do cheiro do mato E de passar a trapa ao entardecer Eu tô com saudade das cavalgadas E uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Um forte abraço do meu parceiro Lano Silva O top da pisada Se move Segura essa pedrada aí, Brasil O original voltou, meu filho Volta, volta, volta rapariga Só nós de novo Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, remolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta, rapariga, com você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, pico louco, você desce minha cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Calma, bebê Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta, rapariga, com você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, pico louco Você desce minha cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, pico louco Você desce minha cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, volta, volta Volta, rapariga Fora de novo Original voltou Peguei meu celular Veio no Instagram Pra ver as novidades logo de manhã Desde cá Com fotos e vídeos de você na faca Não consegui acreditar no que eu tinha visto Você tomando toda com seus amigos Foi aí que percebi que eu Não tinha te esquecido O nosso amor acabou Faz tempo Faz em 15 segundos descobri que ainda existe sentimento O nosso amor acabou Faz tempo Faz em 15 segundos descobri que ainda existe sentimentos Ainda te amo Ainda te amo Ainda te quero Peguei meu celular Peguei meu celular Descobri que ainda existem sentimentos O nosso amor acabou Faz tempo Faz 15 segundos Descobri que ainda existem sentimentos Ainda te amo Ainda te quero Ainda te amo Ainda te quero Oh, 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 oh Semana que acesse o Silva É o Vivo Mas não quiseram pra galera dançar Vamos gravar mais um apaixonado Outro nós E hoje eu vim te dizer Que eu me enganei Com seu amor E eu tanto busquei Te deixei partir Porque estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto Só falta Você é Parte de mim Volte logo Meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro Só o único Ninguém mais tem Minha linda E você E colore O meu mundo cinza Minha linda Te quero Diga Que me ama ainda É Sérgio Silva Ao Vivo E hoje eu vim te dizer Que eu me enganei Com seu amor E eu tanto busquei Te deixei partir Porque estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto Só falta Você é Parte de mim Volte logo Meu anjo Preciso de você Não pra viver assim E não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro Só o único Ninguém mais tem Minha linda Minha linda Minha linda Te quero Te quero Que me ama Linda Alô Alô Minha linda Minha linda Minha linda Sora de novo Pra beber Pra dançar Pra curtir Fala que não me ama Mas não me esquecer Quando vê meus amigos Sempre pergunta de mim Ele tá bem Como ele tá Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz É com o cartaz Que o vento leve E se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É com o cartaz Que o vento leve E se acaba Joga pra cima Show! Tá dançada agarradinho, hein? Bora de novo! Uh! Vai! Vai! Fala que não me ama Mas não me esquecer Uh! Quando vê meus amigos Sempre pergunta de mim Ele tá bem Como ele tá Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz Se não tiver raiz É com o cartaz Que o vento leve E se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É com o cartaz Diz que o vento leve Que o vento leve Que o vento leve E se acaba O amor tem que ter raiz O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz Se não tiver raiz É com o cartaz Diz Que o vento leve E se acaba Joga pra cima Joga pra cima O som que faz a diferença Joga na pegada Vem com o Guilherme Silva Bebê Vem CGT Produções Opa Você é A mais bela das garotas Quando beija minha boca Ai meu Deus Que tentação Eu sei lá Se estou apaixonado Mas quando estou ao seu lado Acalma meu coração Vem Vem apagar o fogo Esse fogo de paixão Me faça viver outra vez Como você já me fez Que Não, não vou negar Estou apaixonado Que te quero do meu lado Você já me seduziu Não, eu não vou Ai se esquecer Eu já escolhi você Entre todas do Brasil Você é Deus, meu desenho É sem a certeza É mil Meu amor É mil Você é Deus, meu desenho É sem a certeza É mil Meu amor É mil A mais linda Vem E pra cantar comigo Eu tenho o prazer Te chamar aqui no palco Meu patrão Do lado favorito Chega mais meu bem Entre você Virei em cima É nós, meu pai Vamos lá É com você, meu rei Seu sucesso Chega lá no favorito Vamos lá Você é A mais bela das garotas Quando beija a minha boca Ai meu Deus Que tentação Que tentação Eu sei lá Se estou apaixonado Mas quando estou ao seu lado Acalma meu coração Me leva a loucura de novo Vem apagar o fogo Esse fogo de paixão Vai que é E passa a me ver outra vez Como você já me fez Me tira da solidão Me tira da solidão Não vou negar que estou Apaixonado Que te quero do meu lado Você já me seduziu Não, eu não vou mais te esquecer Deixa eu ir O playboy e o vaqueiro Entre todas do Brasil Como é que é? Você é dez Meu desejo É cem E minha certeza É mil Meu amor É mil Você é dez Meu desejo É cem E minha certeza É mil Meu amor É mil Você é dez Meu desejo É cem E minha certeza É mil Meu amor É mil A mais linda do Brasil A mais linda do Brasil O nosso favorito é Guilherme Silva Isso é parceria também Eita coisa boa Sucesso na sua carreira, meu irmão Vamos juntos É Guilherme Silva Ó, bom momento Vamos juntos, meu irmão Aquele abraço Obrigadão, viu A mais linda do Brasil Um abraço Alô, menino Segura baixinho, segura baixinho Segura aqui o favorito Obrigadão E vem chegando mais apaixonado aí Uh Simbora Sérgio Silva Ao vivo Avisa aí que o original voltou, meu filho Assim Fala pra mim Diga que não vou te perder É saber eu não existo sem você Como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo sem você Me acostumar Vão Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão Fala que eu sou Seu sorriso Te quero comigo Meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão Fala que eu sou Seu sorriso Te quero comigo Meu coração Outra vez Sucesso pra galera com Tiro e dançar Simbora sim Fala pra mim Diga que não vou te perder É saber eu não existo sem você E como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo sem você Me acostumar Diga que ainda me ama Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão A minha paixão Fala que eu sou Seu sorriso Te quero comigo E meu coração O forte abraço A minha galera do Virote do Paranapanema Leadora Gonzaga Alô Gonzaga Alô Gonzaguinha Se embora Só nós de novo Pode abraçar Minha galera de São Paulo Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão e a tomar E a mulherada de copo na mão Biquíni Viu dentro postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A chapa é quem vai que é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junta com as amigas coroa não aparece Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A chapa é quem vai que é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junta com as amigas coroa não aparece Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão e a tomar E a mulherada de copo na mão Biquíni Viu dentro postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A chapa é quem vai que é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junta com as amigas coroa não aparece Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A chapa é quem vai que é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junta com as amigas coroa não aparece Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A chapa é quem vai que é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junta com as amigas coroa não aparece Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A chapa é quem vai que é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junta com as amigas coroa não aparece Guilherme Silva Obrigado meu Deus, obrigado Primeiro DVD gravado Essa música aqui é de nossa autoria Pra tocar no seu coração O som que faz a diferença Senhor, hoje estou aqui Vim te agradecer Por tudo que hoje sou E graças ao Senhor Eu sofri demais Pra chegar aonde estou Nessa estrada da vida Que o Senhor sempre me guiou E nunca me desamparou E nunca me desamparou Nunca me desamparou E vai haver batalhas Detrás do seu caminho E vão chegar pesados em você E falar que você nunca vai vencer Mas Deus é maior E você pode crer Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém E você vai vencer Nunca foi sorte Sempre foi Deus Que escreveu a minha estrada Do jeito que sempre sonhei Do jeito que sempre sonhei Obrigado Senhor Vai! Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar E basta você acreditar Você é capaz Basta ter fé Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém E você vai vencer Você vai vencer Você é capaz Bóris Arias Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Primeiro DVD gravado Senhor Hoje estou aqui E vim te agradecer Por tudo que hoje sou E graças ao Senhor Eu sofri demais Pra chegar aonde estou E nessa estrada da vida Que o Senhor sempre me diou Obrigado meu Deus Obrigado Senhor E vai haver batalhas Detrás do seu caminho E vão chegar pessoas em você E falar que você nunca vai vencer Mas Deus é maior E você pode crer Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém E você vai vencer Nunca foi sorte Sempre foi Deus Meu Senhor Não desista Desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar E basta você acreditar Você é capaz E você é capaz E você é capaz Basta ter fé Que não quiser ter produções Obrigado meu Deus Obrigado por tudo Primeiro DVD gravado Não desista dos seus sonhos Siga em frente Você é capaz Basta ter fé Que não quiser ter produções Segue o Lerga e o Silva Joga no Paridão Oh moçada Chegando mais uma apaixonada E essa é a nossa A galera conhece Um forte abraço Meu parceiro Alô, Alô, Alô E tem a hora de Bonito de Minas Simbora sim Vem comigo Depois Que você foi embora O meu coração Até hoje chora Confesso Vem pra mim E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça O outro do caçador E não entendo E não entendo Tendo com o menino Sem saber o meu destino Mas não perco a esperança Esperança Estou vivendo só de lembranças Sucesso pra galera O meu coração O meu coração Caçamos juntos Volta a voz Volta a voz E volta E não entendo Ele é da caça Oh moçada Simbora que a Sérgio Silva Ao vivo Alô DJ Mochinha Divulga aí Chegando mais um pra ser apaixonado aí! Foi visouro, foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Lá vem ela, lá vem ela! É amiga da Rita e da Letícia! Nayara! Soroto! Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta é salabuta Pare de enganar o engenho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro, foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Chupão no pescoço e tá falando que foi visouro, foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara Ô Nayara, ô Nayara Pare de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara Ô Nayara, ô Nayara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta é salabuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro, foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro, foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara, ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara É, é, obrigado meu irmãozinho Soros Silva Esse é mais um do Soroszão Pra tocar no paredão Sorói, Robério! Show, papai! Simbora, senhor! Vamos fazer o fuso, bebê! Aô! Sagrado em cima, bebê! Bora, senhor! Vai! Vai! Aquilo é do seu pai! Menina de short curtinho Cabelo zon do lado da onda do mar Corroca, patricinha, nariz enclinado A cesta que ela vai é todo open bar O baile funk desce até o chão Tomando mirinite e isque Red Bull Rapaziada tá na pista, tá de olho nela Eu também tô na fila, quero ser mais um E quando eu chavecar no seu ouvido Você vai ficar comigo Quero beijar na sua boca, meu rumbido Me leva lá pra casa até amanhecer Fazer com o joelho Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Conta pra ninguém pôr do seu, é ser ele nosso Pensar de novo lance pode acontecer Vem! Pá! Simbora, Renan Santos! Simbora! Menina de short curtinho Cabelo zon do lado da onda do mar Corroca, patricinha, nariz enclinado A cesta que ela vai é todo open bar Pro baile funk desce até o chão Tomando mirinite e isque Red Bull Rapaziada tá na pista, tá de olho nela Eu também tô na fila, quero ser mais um Quando eu chavecar no seu ouvido Você vai ficar comigo Quero beijar na sua boca, meu amigo Me leva lá pra casa até amanhecer E vou fazer com o joelho Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Conta pra ninguém pôr do seu, é ser ele nosso Pensar de novo lance pode acontecer Vem! Vem! Quando eu chavecar no seu ouvido Você vai ficar comigo Quero beijar na sua boca, meu amigo Me leva lá pra casa até amanhecer E vou fazer com o joelho Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Conta pra ninguém pôr do seu, é ser ele nosso Pensar de novo lance pode acontecer Vem! Tira o pé, tira o pé, vem! Guilherme Silva Simbora minha banda Simbora Rafael, favorito Tô junto, irmão Tá bem vindo Vem! Vem! Pachucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Se esquece, arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei O golpe que levei Já tem outro alguém Tomando o seu lugar O jogo fora, meu amor Você não quis, ela pegou Meu bem, tô bem O jogo fora, meu amor Você feriu, ela cuidou Meu bem, tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera que gosta de curtir o seu no carro Saurá de novo Te deu amor Não deu valor Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Agora que perdeu Se esquece, arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei Tô bem Tô bem Tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera dançando A galera dançando Que frente ao bar Chama, chama Saurá de novo Pula e babá chegou É Saurá de novo Oh, moçada E me chegando mais um sucesso É Sérgio Silva É o vivo É mágico o instante que eu te encontro É pausa, amor que invade o meu peito Me deixa tão feliz Que fico tonto Por mais que me evite Não tem jeito Você tem o poder que me domina Me ama quando quer e eu aceito Sou sempre levado por seus beijos E tem sempre a emoção Da primeira vez Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais Te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão Agora eu sei Sabe de mim Como silêncio Os meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Fico menino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino Oh, Minas Gerais Eu não abroço Simbora que é Sérgio Silva Ao vivo Um forte abraço Meu parceiro Gilmar Topeças Galera de Paratiga, Bahia Sou sempre levado por seus beijos E tem sempre a emoção Da primeira vez Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais Te amar outra vez Você tem o poder Que me domina Não é mais impressão Agora eu sei Vem! Sabe de mim Sabe de mim Como silêncio Os meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito menino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino Um forte abraço Meu parceiro Val Silva Volta com as produções Gravando ao vivo Sucesso para a galera Com tirização É o mais novo Sedeu de Sérgio Silva É o vivo Oh, gostei E vem chegando Mais um sucesso Um forte abraço Meu parceiro Maurício Brandão O sonho acabou Temos que tentar Reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava E eu te desprezava Só depois Perda que a gente Dá valor Sei que fui infiel Maiara me perdoa Prometo vou mudar Elas me deixaram Agora fiquei só Escuta que eu vou te dizer Vem! Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Oh, paixão Oh, paixão Sim, mano, que é Sérgio Silva Oh, vivo Moçada O original É voltou Meu filho Meu sonho acabou Temos que tentar Reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava Eu te desprezava Só depois Perda que a gente Dá valor Feito infiel Maiara me perdoa Prometo vou mudar Elas me deixaram Agora fiquei só Escuta que eu vou te dizer Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Te amo Te amo E não sei viver Sem ter você Te amo Te amo Eu tinha um cachorro Chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal Feito por meu abu Eu tinha um batoque Uma bicicleta Uma roça na mata Para a plantação O cabelo de bola Na frente de casa Onde a gente jogava Com os pés do chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Pensou no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Oh oh Manoelton Silva Me chama assim Me chama assim Meu parceiro Júnior Sousa Acertou de novo Eu tinha um cachorro Chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal Feito por meu abu Eu tinha um batoque Uma bicicleta Uma roça na mata Para a plantação O cabelo de bola Na frente de casa Onde a gente jogava Com os pés do chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Não trocaria por nada Não é o Tom Silva Oh oh Ei, ei Saranino Pai, pai Aqui é o Tom Silva Opa Arriba, parceira Se joga Tanto tempo pra perder Embora É Delcio Quem é isso? O parceiro é que deu sim Vem O nosso amor já chegou ao fim Agora é cada um pro lado Pode fazer da sua vida o que quiser Se já estamos separados Pode ligar pra sua amiga E chama ela pra sair Vem pra balada E se divertir E depois de tomar uma com o outro O cara vai ficar Tentando nele encontrar O amor maior do mundo Que era mim E por falta de atenção e de carinho Vem me prender Pode vazar com seu orgulho Que eu não vou ficar É casa esperando Com o nada Com o sofá Vou ligar pros meus amigos Eles esperam lá Vai rolar Piseiro VIP Tudo open bar Pode vazar com seu orgulho Que eu não vou ficar Eu vou ligar Eu vou ligar pros meus amigos Eles esperam lá E vai rolar Piseiro VIP Piseiro VIP Tudo open bar Joga no paredão Joga no paredão Bailão veredas Toda sexta-feira No sete da noite Do nosso parceiro Que vê no céu Que o seu orgulho Mas vem Nosso amor já chegou ao fim Agora é cada um pro lado Pode fazer da sua vida Se quiser Se já estamos separados Vamos invasar Que o seu ano tiver Vem pra balada E se divertir E depois de tomar uma com o outro O cara vai ficar Tentando nele encontrar O amor maior do mundo Que era mim E por falta de atenção E de carinho Pra me perder Pode vazar com seu orgulho Que eu não vou ficar Em casa te esperando Eu vou ligar pros meus amigos Eles esperam lá Vai rolar Piseiro VIP Tudo open bar Pode vazar com seu orgulho Que eu não vou ficar Em casa te esperando Eu vou ligar pros meus amigos Eles esperam lá E vai rolar Piseiro VIP Tudo open bar E chama-se o aralelzinho Bora pro piseiro Bora pro piseiro Tira o pé Tira o pé Tira o pé É show! E vem chegando Mais um sucesso Paixão Seja o som Sucesso pra galera Curtindo e dançar Vem comigo! Fala em casa Não fale nada Agora pra mim Não deixa assim Não dê mais um tempo Espero o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre? Será que é eterno? Pingo de verão Pingo de verão Ou chuva de inverno Eu não quero Eu não quero Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão E não fale nada Agora pra mim Deixa assim Deixa assim Viver mais um tempo Espero o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre? Será que é eterno? Pingo de verão Ou chuva de inverno Eu não quero Eu não quero Me enganar De novo Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Um forte abraço A galera da Trevo Veí Com o Zalão de Valdo Galão de Japão Pra Minas Gerais E César do Silva Pão Viva! É diferente dos iguais Na porta de uma bodega Não é possível Ela olhou pra mim daquele jeito Balançou a cabeça Na porta de uma bodega Largada daquele jeitão Radeira amarela Camisa no ombro Cigarro na orelha E copo na mão Só olho de canto De olho Jogando esse cidadão Quem nunca perdeu Um amor e chorou E me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca De outro caboclo Arma no outro corpo Do jeito que a gente vê Essa bandida Roupa o coração na cama Quem me alta e diz que ama Depois te esquece de ver Alô, seu Zé Bota mais uma pra mim Por favor Coração Tá daquele jeito Oh! Trinque bula Passaram a garra de um Cheirando o pescoço dela Assim Na porta de uma bodega Largada daquele jeitão Radeira amarela Camisa no ombro Cigarro na orelha E copo na mão Só olho de canto De olho Jogando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor E chorou E me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca De outro caboclo Tá amando o outro corpo Do jeito que a gente vê É sábado É sábado e diz que ama Depois te esquece de ver Tá pendurada na boca De outro caboclo Tá amando o outro corpo Do jeito que a gente vê É sábado e diz que ama Com o coração na cama Ele me atira e diz que ama Depois te esquece de ver Oh Nessa hora agarradinho Nessa hora de novo Para o Vietor Silva Essa é mais uma moda apaixonada Os coração dos apaixonados Outra que pula Vai, vai É que ele é o Silva Vem assim ó E tira o pé Tira o pé Joga na tela vai Simbora Zé Alves Já são outras horas Tomei na cidade Saí com alguns amigos A me distrair E você me ligou Dizá com saudade Quanta falsidade Eu já aprendi a mentir Hoje sem você juro Tá tão difícil Mas vem cá de amor Andar nesse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada Quando é sexta-feira É farra e bebedeira Então ô comade Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Você não quer, meu amor Amor falsificado Quem não quer sou eu Dovido encontrar um verdadeiro Igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Você não quer, meu amor Amor falsificado Quem não quer sou eu Dovido encontrar um verdadeiro Bom, meu amor Fala, meu pátrio Milton Supermercado Califórnia Lá do Padre Lúcio Conjunto, irmão Agropecuária Oliveira Hoje sem você juro Tá tão difícil Mas vem cá de amor Não dá desse jogo Não dá desse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada Quando é sexta-feira É farra e bebedeira Então ô comade Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Dovido encontrar um verdadeiro Igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Você nunca me amou Amor falsificado que enlouquece eu Duvido encontrar um verdadeiro igual o meu Tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cheiro cá, meu amor Amor falsificado que enlouquece eu Duvido encontrar um verdadeiro igual o meu Guilherme Silva O som que faz a diferença Jogar no paredão Bora, tchau, 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 tchau Se joga, se joga, se joga É show Oh meu atenção, alô Brasil E cansei de esperar Não vou mais ficar implorando Prefiro sofrer do que me arrepender E ter outra desilusão Como se eu fosse dependente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão Só me procura quando você tá carente Tá pensando que domina o meu coração Não é amor, amor é diferente Não é amor, amor não machuca a gente E não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente Amor é diferente Como se eu fosse dependente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão Só me procura quando você tá carente Tá pensando que domina o meu coração Não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente E não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente Amor é diferente Um abraço pra galera da empresa Ferreira Formas Meu parceiro Gilmarzinho e Alonso Robson Oh paixão Sucesso apaixonado pra galera com tiro e dançar É diferente dos iguais Alô minha galera, vou de São Paulo Chama, chama, que é saroditor Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho ardido de tanto apanhar galejou Tô me amando mais Tô me amando mais Alô minha galera, vou de Minas Gerais, da Bahia Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Chama, chama, chama E se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra roer, se prepare pra chorar Quando vê o sorosão, outra boca beijar Çama, chama, chama Joga pra cima o Antônio Silva Chama, chama Chama, chama Guilherme Silva, o som que faz a diferença Vem minha neguinha, quebra, quebra, quebra Desce, 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 a galera enlouquece Vem minha neguinha, quebra, quebra, quebra Desce, 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 que a galera enlouquece Venha pro papai, vou te deixar muito louco Vou te dar uma caixa, se você vai ficar tão louco Venha pro papai, vou te deixar muito louco Vou te dar uma caixa, se você vai Desce, desce, desce até o chão Sobe com o mamão no paredão Desce, desce, desce até o chão Sobe com o mamão, desce, vai, desce Desce, desce, desce até o chão Sobe com o mamão no paredão Desce, desce, desce até o chão Solta o bumbum no paredão Vem! Opa! Vai! Vem, vai, vem! Vai, vai! É que ele é de seu, vai! Vem, minha levinha Quebra, quebra, quebra Desce, desce, desce A galera enlouquece Vem, minha levinha Quebra, quebra, quebra Desce, desce, desce A galera enlouquece Venha pro papai Vou te deixando tu louco Vou te dar uma caixa Se você não fica bagulou Venha pro papai Vou te dar uma caixa Se você vem Desce, desce, desce até o chão Sobe com o bumbum no paredão Desce, desce, desce até o chão Sobe com o mumu no paredão, vem Desce, 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 eu tenho o chão Sobe com o mumu, se para que é o governo Desce, 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 eu tenho o chão Sobe com o mumu, não para não, vai Desce com o mumu no paredão Desce, 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 eu tenho o chão Sobe com o mumu, não para não, vem Se voar acalm-me, se voar mexer Venha, venha, se voar mexer É show E vem chegando mais um sucesso Acesso Silva ao vivo Sucesso pra galera, continue dançar Quando fui te encontrar Na esquina de um bar Numa noite fria, linda pra se amar Peguei na sua mão e fomos passear Amor dois passarinhos livres pra voar O vento batia, a rede balançava A noite passando e a gente se amava Se amava Me desculpa, me perdoa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Sempre sonhei O vento batia, a rede balançava A noite passando e a gente se amava Se amava Me perdoa, me desculpa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei E sempre sonhei E sempre sonhei Na esquina de um bar Uma noite fria, uma noite fria, linda pra se amar Peguei na sua mão e fomos passear Como dois passarinhos livres pra voar O vento batia, uma noite fria, uma noite fria, linda pra se amar Se amava, se amava Me perdoa, me desculpa se te magoei Você é a mulher que eu sempre sonhei Eu sempre sonhei O Beto batia a rede balançada A noite passando e a gente se amava Se amava Me perdoa, me desculpa se te magoei Você é a mulher que eu sempre sonhei Eu sempre sonhei Quem é, quem é, quem é, quem é? É os cara aqui, ó E pros cara aqui tem Boné do Renabuts Vai, papai Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, só rolando uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Vendi um gadinho Vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vendi um gadinho Vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, só rolando uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, só rolando uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça Raparigueiro na roça, menina, os carequinha Joga pra cima, ê Estourou de novo, vou Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava assim Vendi um gadinho Vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vendi um gadinho Vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, só rolando uma foto Selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, só rolando uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça É só tocar no paredão Quem é, quem é, é só o razão E os carequinha Oh, 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 oh E bora mais ou menos assim, ó Vende música apaixonada, ó Guilherme Silva Aô, mano, boa Segue o Guilherme Silva falando de amor, bebê Eu trocaria todos os milhões de carros E há até mansões E há até mansões E ao seu lado me diria O importante é estar com você Me diz que graça seria Um ex sem rainha Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida E mata a minha sede Tô louco pra te ter Entre quatro paredes E aí Só vai ser eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Eu tocaria o errado pelo centro Se fosse pra ficar com você Te juro eu não ligaria O que os outros irão dizer Eu trocaria um monte de bilhões De carros e até mansões E ao seu lado me diria O importante é estar com você Me diz que graça seria Um ex sem rainha Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida Que mata a minha sede Tô louco pra te ter Entre quatro paredes Entre quatro paredes Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Mas vai ser só eu e você Vai ser só eu e você Valeu Obrigadão Sucesso na sua carreira É pra se apaixonar Pra que dizer que é o fim Se você sabe que é o fim Se você sabe que não acabou Fingindo Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby Você é futuro Eu já consigo prever E se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me ouça Me ouça Escuta E você ama Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou E se arranja outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí E que está de novo amor Mas a realidade é outra É esse o pensamento Estou Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby Eu sou futuro Eu já consigo prever E se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Escuta E você ama Tá cantando pra você Oh 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 Tcharos Bora curtir Bora dançar E vem chegando mais sucesso Ela pegou carro nem dirige muito bem Saiu pela rua Saiu pela rua Procura de alguém De alguém De alguém E esse alguém sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Chegou na praça Encontrou as amigas Falou vocês Viu o amor da minha vida Um olhou pra outra E falou que sim Ele tá lá na entrada Lá no posto Shell Ele tá lá no Shell Ele tá lá no Shell Com uma D20 E uma cambada de mulher Bebendo cerveja E curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Mulher descendo e batendo o rabetão Ela pegou carro nem dirige muito bem Saiu pela rua a procura de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas, falou você viu o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto Shell, ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20, uma cambada de mulher, bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20, uma cambada de mulher, bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Eu acho que ela confundiu as coisas, o Elton Silva Eu falei uma D20, é uma caminhonete, bebê Bora aquela senhora, você vai pra galera lá de Cabalcante Lá de Peresina, de Goiás, cidade do nosso patrão Negão Xandão, é apaixonada demais, menino E é sucesso, vem, bora sacs, vai Vai, vai, é que é me seu, vai Respeita a empresa, bebê, segue lá no cima, vem Que vem, que vem Joga na tela, vai Arriba, parceiro O som que faz a diferença Ei, amor, vamos conversar Vou precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Vem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Esfaz as balas A casa é nossa Por nossa senhora Deus tava ali no par É nessas horas Que o homem chora E por favor E por favor me escute Não destrua o nosso Chama, chama Chama, chama, chama aquela Chama, chama Olá, meu parceiro Vanessa Família Fechou Quero abraço Tamo junto Padre Romério Lá no Padre Lúcio Abraço pra você e sua família Meu irmão Tamo junto Ei, amor E vamos conversar Ei Tô precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Recebendo o que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Esfaz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Deus tá ali no par É nessa hora Que o homem chora E por favor me escute Não destrua o nosso Chama, 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 chama Esfaz as malas A casa é nossa Nossa senhora Eu tava ali no par É nessa hora Que o homem chora E por favor me escute Não destrua o nosso Alô, de mim, irmãs Alô, de mim, irmãs Cadeiro, maço Não tá batido Eu tô com a gente Joga 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 E de paparapá E me chegando mais um Pra os apaixonar Sucesso nosso Esse é meu É pra tocar no paredão Tá se achando demais E tá pisando com jeito Belo ditado Tudo que vão de volta Mas eu sou desse jeito E esse cara real E para e pensa direito Não sou completo Muito menos perfeito Também tem meus perfeitos Tá complicado demais Viver assim Desse jeito Faz muito tempo Estou te olhando Reparando Pensando Nosso caso tem jeito Nosso caso tem jeito E que bom seria Pra gente um dia Pensar no presente Mas também no passado A gente sofria Não tinha alegria Mas hoje o esforço Foi reconversado Acordar de manhã Com você do lado É como se o tempo Não tivesse passado Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor Tá se achando demais E tá cruzando com jeito Velho ditado Tudo que vão De volta Mas não sou desse jeito Vivo esse cara real Para e pensa direito Não sou completo Muito menos perfeito Também tem meus perfeitos Tá complicado demais Viver assim Desse jeito Faz muito tempo E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor E nada mudou E nada mudou E nada mudou A MENSON A MENSON A MENSON SORA DE NOVO Pra Viver No traseiro Arrumar Arrumando a casa Tô indo aí Tô louco Pra te ver Tô louco E as coisas na janela Mas não vi Sei Tô indo aí Tô louco Pra te ver E as coisas na janela Mas não vi Sei O LINGO O LINGO O LINGO Sou bem alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O LINGO Sou bem alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo LINGO 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 E toque o sarazão Chama O traseiro Na janela Tapete na sacada Será que é ela Que está ligada Pode ser ela Pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida Eu vou ligar Pode ser ela Pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida Eu vou ligar Falou amor Tá fazendo o que? Ela falou Que tá arrumando a casa Falou amor Tá fazendo o que? Ela falou Que tá arrumando a casa Tô indo aí Tô louco pra te beber E as coisas na janela Mas não vi o sei Tô indo aí Tô louco pra te beber E as coisas na janela Mas não vi o sei O LINGO Sou bem alto Tranca o portão Eu vou pular o muro Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo As casinha lá do fundo E te espero E te espero E te espero E ela vem em mim Porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Meu namoro Sabe nada Ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim Porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Meu namoro Sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Ela tem namorado Ela tem namorado Eu não Vou pra confusão Ela tem namorado Eu não Vou pra confusão E vem assim ó E ela vem em mim Porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namoro Sabe nada Ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim Porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namoro Sabe nada Ela dança assim ó Ou ele dança Galera lá de cavalo Canta nesse bar Vem Sai galera de Silva E tira o pé Tira o pé Tira o pé Se embora Se embora Se eu me enganer Se embora Se eu me enganer Aô E ela vem em mim Porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namoro Se eu me enganer Se eu me enganer Tira o pé Tira o pé Ela tem namoro Ela tem namorado E não Vou pra confusão E o que? E ela vem em mim Porque quer dançar Não quer dançar Porque eu sei dançar Seu namoro Sabe nada Ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim Porque quer dançar Não quer dançar Porque eu sei dançar Seu namoro Sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Se joga no filme Bora no forró Vem Respeita a empresa Bebê Rubens no sax Vem 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 É show Sei que você fala Da boca pra fora E não me ama Não quer mais me ver Aposto que seu Chegara aí agora Foge comigo Sem ninguém saber As lembrações de nós dois São mais fortes que o tempo Não vai ser Faço o dia pagar Pra me esquecer Você pode pegar todo mundo Mesmo assim Ainda vai se lembrar Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido Sei achar alguém melhor que eu Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido Sei achar alguém melhor que eu Sei que você fala Da boca pra fora Que não me ama Que não me ama Não quer mais me ver Aposto que seu Chegara aí agora Foge comigo Sem ninguém saber As lembranças de nós dois São mais fortes que o tempo Não vai ser Não vai ser Não vai ser Não vai ser Posso o dia pagar Pra me esquecer Você pode apegar todo mundo Mesmo assim Ainda vai se lembrar Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido Eu duvido Sei achar alguém melhor que eu Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido Sei achar alguém melhor que eu É pra ser É pra ser paixone Chama no pise Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Eu sei uma ligação Alô, amor Prometo que não vai me enganar Estou te ligando Que hora vai chegar? Não sei, amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez eu não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa E a mulher escuta na farra Tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa E a mulher escuta na farra Eu tô botando gaia Eu tô botando gaia Forte abraço Minha galera de Minas Gerais Minha galera da Bahia Ela é de São Paulo Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo a ligação Alô, amor Prometo que não vai me enganar Tô ligando Saber que hora vai chegar Não sei, amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez eu não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa E a mulher escuta na farra Tô botando gaia Tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa E a mulher escuta na farra Tô botando gaia Tô botando gaia Forte abraço Minha galera boa Minha galera de Goiás E essa aqui é do nosso patrão Glauco favorito Lá de Formoso de Minas E é mais ou menos assim, ó Joga no swing, aê Vem E vem E vem aquela Vá E é de Silva Aô, manda a boa O som que faz a diferença Se ela voltar pra você e dizer que não me quer mais Eu juro Não sei o que fazer Ela pode até querer dizer pra você Pra mim tanto faz E já sei Ela vai perceber Perceber Sem ela eu não sei viver Perceber Sem ela eu não sei viver Ela vai perceber E sem ela eu não sei viver Perceber Sem ela eu não sei viver Se embora vem a bala, solta de levezinho E tira o pé, tira o pé, tira o pé, se embora Ela pode até querer dizer pra você que já tem outro amor E o passado se acabou Mas tenho certeza que ela não vai conseguir dizer Porque ela sabe que eu vou perceber Perceber, sem ela eu não sei viver Perceber, sem ela eu não sei viver Ela vai perceber, sem ela eu não sei viver 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 Joga no parê não Só pra galera de cima, vem Enrique Nas Tegas Seu Arago favorito é sucesso, meu irmão Hoje vai rolar um evento proibido Chama a galera, vai ser lá no sítio Pode avisar, o show tá confirmado Bater um DJ, ribada de teclado Pesta no interior Todo mundo sabe O arrompiseiro rola de verdade Cerveja trincando Cadê pra quem vá Só tem uma coisa proibida o celular Pina de semana, chama as meninas Que que vai rolar? Eu seja o seu bar Liga o paredão, bota o som no trinta Que que vai rolar? Eu seja o seu bar Pina de semana, chama as meninas O que que vai rolar? Eu seja o seu bar Eu ligo o paredão, bota o som no trinta O que que vai rolar? Eu seja o seu bar Hoje vai rolar um evento proibido Chama a galera, vai ser lá no sítio E pode avisar, o show tá confirmado E vai ter um DJ, ribada de teclado Pesta no interior Todo mundo sabe O arrompiseiro rola de verdade Cerveja trincando Cadê pra quem vá Só tem uma coisa proibida o celular Pina de semana, chama as meninas E que que vai rolar? Eu seja o seu bar Eu ligo o paredão, bota o som no trinta Que que vai rolar? Eu seja o seu bar Pina de semana, chama as meninas Que que vai rolar? Eu seja o seu bar Eu ligo o paredão, bota o som no trinta Que que vai rolar? Eu seja o seu bar Cibaracêxula, Cibaracêxula, Cibaracêxula Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé de uma mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé de uma mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu Oh, papai! E a roça é boa demais! E a roça venceu! Chama! Chama! Soror de novo! Guilherme Silva Essa que é a nossa! O som que faz a diferença Tira o pé, tira o pé, tira o pé Oh boneca, eu vou dizer a verdade Que nasce fã do forró Pra quem duvida, me chame pra dançar Vamos nessa forró até eu te reclarear Oh boneca, eu vou dizer a verdade Que nasce fã do forró Pra quem duvida, me chame pra dançar Vamos nessa forró até eu te reclarear Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Eu te dança forró, não tiro o pé, não tiro o pé E vem a danadinha, vamos beijar na boca E vamos saía que essa pás vai ser boa Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Eu te dança forró, não tiro o pé, não tiro o pé E vem a danadinha, vamos beijar na boca E vamos saía, vem! E vai ser boa, vai ser boa demais, peço numa parra boa, eu vou beber dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais, peço numa parra boa, eu vou beber dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais, peço numa parra boa E vai ser boa, vai ser boa demais, peço numa parra boa, eu vou beber dançar demais Bora, se joga, vem E esse é o sucesso nosso Eu nasci foi no forró, hein? Não vou negar, eu vou dizer a verdade Que nasci foi no forró Alguém duvida, me chame pra dançar Vamos lançar o forró Não vou negar, eu vou dizer a verdade Que nasci foi no forró Alguém duvida, me chame pra dançar Vamos dançar o forró até o dia clarear Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Que dança o forró, não tiro o pé, não tiro o pé E vem a danadinha, vamos beijar na boca Vamos a riar Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Que dança o forró, não tiro o pé, não tiro o pé E vem a danadinha, vamos beijar na boca E vamos a riar, vem! E vai ser boa, vai ser boa demais E vem se num barra porra, eu vou beber dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Pensa numa parraboa, vem E vai ser boa, vai ser boa demais Pensa numa parraboa, eu vou beber e dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Pensa numa parraboa, eu vou beber e dançar demais Arriba, parceira! Vem pro velho do Silvio, vem! Um abraço ao meu patrão! Irá em barbearia lá em São Patrônia Um abraço, irmão! Vem! O Lobio Estúdio gravando tudo! Vai, vai! É show! E essa é do meu parceiro, se é malhada O rei da canetada Só o ouro, só o ouro, só o ouro Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você ligar, chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Faz quando bebe que sente saudade Liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você ligar, chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você ligar, chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Faz quando bebe que sente saudade Liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você ligar, chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você ligar, chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você me der a chave do portão Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada E Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando E sem derruba a bolha eu tô me acabando Eu tô com saudade do cheiro do ar E de passar a tropa ao entardecer Eu tô com saudade das cavalgadas E uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada E Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando E sem derruba a bolha eu tô me acabando Eu tô com saudade do cheiro do ar E de passar a tropa ao entardecer Eu tô com saudade das cavalgadas Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada Um forte abraço do meu parceiro, o Lano Silva O top da pisada, segura Segura essa pedrada aí, Brasil O original voltou, meu filho Volta, volta, volta rapariga Só nós de novo Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, remolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapéu é quente Volta rapariga, com você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, pico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, remolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapéu é quente Volta rapariga, com você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, pico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, pico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta, 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 volta rapariga Soror de novo Original voltou Peguei meu celular, peguei meu Instagram Pra ver as novidades logo de manhã Desde cá Com fotos e vídeos de você na faca Não consegui acreditar no que eu tinha visto Você tomando tudo com seus amigos Foi aí que percebi que eu não tinha te esquecido O nosso amor acabou Faz tempo Faz 15 segundos descobri que ainda existe sentimento O nosso amor acabou Faz tempo Faz 15 segundos descobri que ainda existe sentimento Ainda te amo Ainda te quero Você também Alô, meu parceiro Seca, seu Deus Divulga aí, Nego Dume Pedei meu celular, abri o Instagram Pra ver as novidades logo de manhã Dede cá Com fotos e vídeos de você na faca Não quis acreditar no que eu tinha visto Você tomando tudo com seus amigos Foi aí que percebi que eu não tinha te esquecido O nosso amor acabou faz tempo Mas em 15 segundos descobri que ainda existem sentimentos O nosso amor acabou faz tempo Mas em 15 segundos descobri que ainda existem sentimentos Ainda te amo Ainda te quero Ainda te amo Ainda te quero Simbora que acesse o Silva É o vivo Olha o que zero pra galera dançar Vamos gravar mais um apaixonado E hoje eu vim te dizer Que eu me enganei Com seu amor E eu tanto busquei Te deixei partir Porque estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é Parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro Sou único Sou único Ninguém mais tem Minha linda E você E colore o meu mundo cinza Minha linda Te quero Diga Diga Que me ama Ainda É Sérgio Silva Ao vivo Sucesso pra galera Continua e dança Vem comigo E hoje eu vim te dizer Que eu me enganei Com seu amor E eu tanto busquei Te deixei partir Porque estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é Parte de mim Volte logo Meu anjo Preciso de você Não pra viver assim E não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro Sou único Ninguém mais tem Minha linda Minha linda Minha linda E você Começou Me ama Me ama Mas não me esquecer Quando vê meus amigos Sempre perguntar de mim Ele tá bem Como ele tá Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz É cortar cagis Que o vento leve E se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É cortar cagis Que o vento leve E se acaba Joga pra cima Show Tá dançada agarradinho, hein Bora de novo Uh Vai Vai Falar que não me ama Mas não me esquecer Uh Quando vê meus amigos Sempre perguntar de mim Ele tá bem Como ele tá Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz É cortar cagis Que o vento leve E se acaba O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz É cortar cagis Que o vento leve E se acaba Joga pra cima O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz É cortar cagis Que o vento leve E se acaba O amor não tem que ter raiz O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz É cortar cagis Que o vento leve E se acaba Joga pra cima Joga pra cima É pra dançar Bebê Se apaixonar Toque só rosão Aê Para o Atom Silva Oh papá Show E essa aqui é a composição Do meu patrão Glauco favorito Lá de Formosa Minas Gerais E bora mais ou menos Guilherme Silva Você é vivo O som que faz a diferença Joga na pegada Vem com Guilherme Silva Bebê Vem CGT Produções Opa Você é a mais bela das garotas Quando beija minha boca Ai meu Deus que tentação Eu sei lá Se estou apaixonado Mas quando estou ao seu lado Acalma meu coração Vem apagar o fogo Esse fogo de paixão Me faça viver outra vez Como você já me fez Não, não vou negar Estou apaixonado Que te quero do meu lado Você já me seduziu Não, não vai se esquecer Eu já escolhi você Entre todos do Brasil Você é dez Você é dez, meu desenho E é sem minha certeza É mil, meu amor É mil Você é dez, meu desenho É sem minha certeza É mil, meu amor É mil, a mais linda E pra cantar comigo Eu tenho o prazer de te chamar aqui no palco Meu patrão Do lado favorito Você é a mais bela das garotas Quando beijo a minha boca Quando beijo a minha boca Ai meu Deus, que tentação Que tentação Eu sei lá Se estou apaixonado Mas quando estou ao seu lado Acalma meu coração Me leva a loucura de novo Vem apagar o fogo Esse fogo de paixão E passa a me ver outra vez Como você já me fez Me tirar da solidão Me tirar da solidão Não vou nem é que estou apaixonado Que te quero do meu lado Você já me seduziu Não, eu não vou mais te esquecer Eu sei o playboy e o vaqueiro Entre todas do Brasil Como é que é? Você é dez, meu desejo É sem minha certeza É mil, meu amor É mil Você é dez, meu desejo É sem minha certeza É mil, meu amor Chama o baixo Chama o baixo Você é dez, meu desejo É sem minha certeza É mil, meu amor É mil Você é dez, meu desejo É sem minha certeza É mil, meu amor É mil A mais linda do Brasil A mais linda do Brasil Nosso favorito Guilherme Silva Isso é parceiro Eu tô bem Eita, coisa boa Sucesso na sua carreira, meu irmão Tamo junto Você é Guilherme Silva Ó, bom momento Tamo junto, meu irmão Quero abraço Obrigadão, viu? A mais linda do Brasil Um abraço Alô, menino Segura baixinho Segura baixinho Nois Segura calco favorito Obrigadão Fala pra mim Diga que não vou te perder É saber eu não existo sem você Como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo sem você me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão Fala que eu sou o seu sorriso Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão Fala que eu sou o seu sorriso Te quero comigo Te quero comigo Meu coração Sucesso pra galera Com o time dançar Fala pra mim Fala pra mim Diga que não vou te perder É saber eu não existo sem você E como pode um grande amor E como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo sem você me acostumar Diga que ainda me ama Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão A minha paixão Fala que eu sou o seu sorriso Te quero comigo E meu coração O forte abraço A minha galera do virote Do Paranapanela Leiadora Gonzaga Alô Gonzaga Alô Gonzaguinha Simbora Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão e a tomar E a mulherada de copo na mão Biquíni, viu? Tão postando foto na sua rede social Que é de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junta com as amigas, coroa não aparece Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junta com as amigas, coroa não aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão e o alto mar E a mulherada de copo na mão Biquíni, viu? Tão postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junta com as amigas, coroa não aparece Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junta com as amigas, coroa não aparece Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junta com as amigas, coroa não aparece Mas o dono da loja é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junta com as amigas, coroa não aparece Guilherme Silva Obrigado meu Deus, obrigado Primeiro DVD gravado Essa música aqui é de nossa autoria Pra tocar no seu coração E vem assim ó O som que faz a diferença Senhor, hoje estou aqui Vim te agradecer Por tudo que hoje sou E graças ao Senhor Eu sofri demais Pra chegar aonde estou Nessa estrada da vida Que o Senhor sempre me guiou E nunca me desamparou E nunca me desamparou Nunca me desamparou E vai haver batalhas Detrás do seu caminho Que vão chegar prezosa em você E falar que você nunca vai vencer Mas Deus é maior E você pode crer Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém E você vai vencer Nunca foi sorte Sempre foi Deus Que escreveu a minha estrada Do jeito que sempre sonhei Do jeito que sempre sonhei Obrigado Senhor Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar E basta você acreditar Você é capaz Basta ter fé Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém E você vai vencer Você vai vencer Você é capaz Bóris aí Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Primeiro DVD gravado Senhor Senhor Hoje estou aqui Vim te agradecer Por tudo que hoje sou E graças ao Senhor Eu sofri demais Pra chegar aonde estou E nessa estrada da vida Que o Senhor sempre me diou E vai haver batalhas Detrás do seu caminho E vão chegar pessoas em você E falar que você nunca vai vencer Mas Deus é maior E você pode crer Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém E você vai vencer Nunca foi sorte Sempre foi Deus Meu Senhor Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar E basta você acreditar E você é capaz E você é capaz Basta ter fé Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém Que você vai ver Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar Basta você acreditar Você é capaz E você é capaz E basta ter fé Segue o seu caminho E você é capaz E você é capaz Obrigado meu Deus Obrigado por tudo Primeiro DVD gravado Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus é capaz Basta ter fé Não deseja ter produções Segue o Lérgio Silva Só que eu não pare Deu lá Oh moçada Chegando mais uma apaixonada E essa é a nossa A galera conhece Um forte abraço Meu parceiro Não gostou Alô, Alô, Alô E tem a hora de Bonito de Minas Simbora sim Vem comigo Depois que você foi embora O meu coração Até hoje chora Confesso Sei que errei Sei que te magoei Mas não vou desistir Ainda vou te fazer feliz Você liga muito Para as besteiras que o povo diz Lembra O que passamos juntos Não foi nada fácil Não foi nada fácil Pra você e nem pra mim E não entendo E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça O outro do caçador E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça O outro do caçador E volta Tô me sentindo tão sem graça Todo dia um litro de cachaça Pra curar essa lembrança E volta Tô me sentindo um menino Sem saber o meu destino Mas não perca esperanças Esperanças Estou vivendo só de lembranças Sucesso pra galera com tiro dação Oh, caras! Simbora! Vem comigo assim, ó Opa! E depois E você foi embora O meu coração Até hoje chora Confesso Eu sei que errei Sei que te magoei Mas não vou desistir Ainda Vou te fazer feliz Você liga muito As besteiras que o corpo diz E lembra Do que passamos juntos Ela não foi nada fácil Pra você e nem pra mim E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça Outro do caçador E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça Outro do caçador Solta a voz Simbora! E volta Tô me sentindo tão sem graça Todo dia um litro de cachaça Pra curar essa lembrança E volta Tô me sentindo um menino Sem saber o meu destino Mas não perco a esperança Estou vivendo só de lembrança Oh, moçada! Simbora que a Sérgio Silva Ao vivo! Alô, DJ Mochinha! Divulga aí, bagudu! Simbora! Chegando mais um pra se apaixonar daí! Uh! 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 Hey! Hey! Soror de novo Pra tocar nos paredões, papai! Vai! Vai! Seca o chupão no pescoço E tá falando que foi visouro Foi visouro Foi visouro E a própria culpade foi parar no meio do mato Oh, Nayara! Oh, Nayara! Uh! Lá vem ela! Lá vem ela! É amiga da Rita e da Letícia Nayara! Soroto! Eu acho que já não tem mais desculpas Por todo dia nessa luta, essa laputa Pare de enganar o chinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Taca o chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro Foi visouro E a própria culpade foi parar no meio do mato Oh, Nayara! Oh, Nayara! Chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro Foi visouro E a própria culpade foi visouro E a própria culpade foi parar no meio do mato Oh, Nayara! Oh, Nayara! Oh, Nayara! Oh, Nayara! Oh, Nayara! Oh, Nayara! Para de enganar o cara E pra cantar comigo vem ele Eia! Eia! Robério! Olha o soro! Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta e essa labuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Taca o chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro Foi visouro E a própria culpade foi parar no meio do mato Oh, Nayara! Taca o chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro Foi visouro E a própria culpade foi parar no meio do mato Oh, Nayara! Oh, Nayara! Oh, Nayara! Oh, Nayara! Por que você faz isso com o cara? Oh, Nayara! Oh, Nayara! Para de enganar o cara Oh, Nayara! Oh, Nayara! Por que você faz isso com o cara? Oh, Nayara! Oh, Nayara! Para de enganar o cara Oh, Nayara! Oh, Nayara! Oh, Nayara! Oh, Nayara! Esse é mais um do Sorosão pra tocar no paredão Sorói, Roberto! Show, papai! Matricinha, nariz empinado A cesta que ela vai é todo open bar O baile foi que desce até o chão Tomando mirinite, risco e redbull Rapaziada, tá na pista, tá de olho nela Eu também tô na fila, quero ser mais um E quando eu chavecar no seu ouvido Você vai ficar comigo Quero beijar na sua boca, até o umbigo Me leva lá pra casa até amanhecer Fazer um pão joelho Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Conta pra ninguém, põe o seu, escreveu o nosso Quem sabe, novo lance pode acontecer Vem, pá! Simbora, Renan Santos! Simbora! E renda, sabe? Menina de short curtinho Cabelos ondulados igual onda do mar O da Patricinha, nariz empinado As festas que ela vai é tudo pindar Pro baile foi que desce até o chão Tomando mirinite, risco e redbull Rapaziada, tá na pista, tá de olho nela Eu também tô na fila, quero ser mais um Quando eu chavecar no seu ouvido Você vai ficar comigo Quero beijar na sua boca, até o amigo Me leva lá pra casa até amanhecer E vou fazer um pulo doê Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Conta pra ninguém, põe o seu, escreveu o nosso Quem sabe, novo lance pode acontecer Vem, quando eu chavecar no seu ouvido Você vai ficar comigo Quero beijar na sua boca, até o amigo Me leva lá pra casa até amanhecer E vou fazer um pulo doê Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Conta pra ninguém, põe o seu, escreveu o nosso Quem sabe, novo lance pode acontecer Tira o pé, tira o pé, vem Guilherme Silva Simbora minha banda Simbora Rafael, favorito Vamos junto, irmão Tá bem-vindo Meu senhor Essa é para os corações, apaixonado Essa é mais uma Do meu parceiro Luiz Meteoro Estoroderou Te dei amor Não deu valor Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Se esquece, arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim Mas pra mim não dá Eu já superei Eu já superei O golpe que levei Já tem outro alguém Tomando o seu lugar Um jogo fora, meu amor Você não quis Ela pegou Meu bem Tô bem Um jogo fora, meu amor Você feriu Ela cuidou Meu bem Tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera que gosta de curtir Eu sou no carro Sará de novo Te dei amor Não deu valor Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Se esquece, arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei O golpe que levei Já tem outro alguém Tomando o seu lugar Um jogo fora, meu amor Você não quis Ela pegou Meu bem Tô bem Um jogo fora, meu amor Você feriu Ela cuidou Meu bem Tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém Uh! A galera dançando Que frente o bar Chama, chama Sará de novo Uh! Uh! Pulibaba chegou Essa hora de novo Oh, moçada E me chega Mais um sucesso Essa é a Juscel da É o Viva É mágico o instante que eu te encontro É pausa, amor que invade o meu peito Me deixa tão feliz Me deixa tão feliz Que fico tonto Por mais que me evite Hoje não tem jeito Você tem o poder que me domina Me ama quando quer e eu aceito Sou sempre levado por seus beijos E tem sempre a emoção da primeira vez Que deixa as mãos Que deixa as mãos suadas Que desejo Eu quero sempre mais Te amar outra vez Você tem tudo a ver Com a minha vida Não é mais impressão Agora eu sei Sabe de mim Como silêncio Os meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Fico menino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino Oh, Minas Gerais No Brasil Simbora que é Sérgio Silva Ao vivo Um forte abraço Meu parceiro Gilberto Peças Galera de Palatinha Bahia Sou sempre levado Por seus beijos E tem sempre a emoção Da primeira vez Que deixa as mãos suadas De desejo Eu quero sempre mais Te amar outra vez Você tem o poder Que me domina Não é mais impressão Agora eu sei Vem! Sabe de mim Sabe de mim Como silêncio Os meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha E às vezes acho Que você é dona Do meu destino Um forte abraço Meu parceiro O Val Silva Voltecos Produções Gravando Ao vivo Sucesso Sucesso pra galera Tira da sala É mais pra você Deu de Sérgio Silva É o Vivo Oh, moçada E vem chegando Mais um sucesso Um forte abraço Meu parceiro Maurício Brandão O sonho acabou Temos que tentar reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava Eu te desprezava Só depois perde que a gente dá valor Sei fui infiel Maiara me perdoa Prometo vou mudar Elas me deixaram Agora fiquei só Escuta que eu vou te dizer Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Oh, paixão Semana que é Sérgio Silva Ao vivo Moçada O original Volta Meu filho Meu sonho acabou Temos que tentar reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava Eu te desprezava Só depois perde que a gente dá valor Ei fui infiel Maiara me perdoa Prometo vou mudar Elas me deixaram Agora fiquei só Escuta que eu vou te dizer Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Te amo Te amo E não sei viver Sem ter você Te amo Te amo Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pedinho a babão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pedinho a babão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Não trocaria por nada não é Tom Silva Pai! 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 Epílio de Sių Paz! O nosso amor já chegou ao fim Agora é cada um pro lado Pode fazer da sua vida o que quiser Se já estamos separados Pode ligar pra sua amiga e chamar ela pra sair Vem pra balada e se divertir E depois de tomar uma com o outro O cara vai ficar tentando nele encontrar O amor maior do mundo que era mim E por falta de atenção e de carinho Vem me prender Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar É casado esperando, colar lá no sofá Vou ligar pros meus amigos, eles esperam lá Vai rolar, piseiro, vip, tudo open bar Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar Eu vou ligar pros meus amigos, eles esperam lá Que vai rolar, piseiro, vip, tudo open bar Joga no paredão, joga no paredão Bailão, veredas, toda sexta-feira, no sete da noite O nosso parceiro que vê no céu e cruza mais bem O nosso amor já chegou ao fim Agora é cada um pro lado Pode fazer da sua vida o que quiser Se já estamos separados Pode vazar com seu orgulho que vem Ir pra balada e se divertir E depois de tomar uma com o outro O cara vai ficar tentando nele encontrar O amor maior do mundo que era mim E por falta de atenção e de carinho Vem me perder Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar Em casa te esperam Eu vou ligar pros meus amigos, eles esperam lá Que vai rolar, piseiro, vip, tudo open bar Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar Em casa te esperam Eu vou ligar pros meus amigos, eles esperam lá Que vai rolar, piseiro, vip, tudo open bar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé É show! E nem chegando mais um sucesso! Paixão! Seja o seu bar Sucesso pra galera, curtindo e dançar Vem comigo! Fala em nada agora pra mim Deixa assim Não dê mais um tempo Espero com o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pigos de verão Ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Oh! Tira o pé Se é amor ou só paixão 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 Silvana E não fale nada agora pra mim Deixa assim Viver mais um tempo Espero o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre? Será que é eterno? O picos de verão Ou chuva de inferno? Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Um forte abraço A galera da Trevo Veí Com o Zalão de Valdo Galão de Japão Pra Minas Gerais E César do Silva Na porta de uma bodega É diferente dos iguais Amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Só olhe de canto de olho Eu julgando esse cidadão Depois te esquece de ver Depois te esquece de ver Na penurada, na boca do truco a boca Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida, na boca do truco a boca do chão Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama Depois te esquece de ver Alô, seu Zé, bota mais uma pra mim, por favor Coração, tá daquele jeito Trinque-pula, passaram a garra de um, cheirando o pescoço dela, sim Na porta de uma botega, largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Só olhe de canto de olho, julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, e me atira o primeiro letrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo, do jeito que a gente fez É sabadita, rouba o coração na cama Geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo, do jeito que a gente fez É sabadita, rouba o coração na cama Geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez Dançando agarradinho, nessa hora de novo Paragatão Silva, essa é mais uma moda apaixonada Se for a senhora apaixonada, hein Outra é que pula Vai, vai, é que ele é o Gil, vai Vem assim, ó E tira o pé, tira o pé Joga na tela, vai Simbora Zé Alves Simbora Zé Alves Simbora Zé Alves Já são outras horas do pela cidade Saí com alguns amigos pra me distrair E você me ligou, dizia com saudade Quanta falsidade Eu já aprendi a mentir Hoje sem você, juro, tá tão difícil Mas vem cá de amor, não dá desse jogo, eu tô fora Só me quer de fachada quando é sexta-feira É farra e bebedeira Então, ô comade Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê não quer, meu amor Amor falsificado, quem não quer sou eu Dovido encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê não quer, meu amor Amor falsificado, quem não quer sou eu Dovido encontrar um verdadeiro igual ao meu Hoje sem você, juro, tá tão difícil Mas brincar de amor não dá desse jogo, eu tô fora Só me quer de fachada quando é sexta-feira É farra e bebedeira, então ô covarde Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê nunca me amou Amor, posso ficar do que não quer, sou eu Duvido em comprar um verdadeiro igual o meu Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê nunca me amou Amor, posso ficar do que não quer, sou eu Segura baixo, não tô claro Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê nunca me amou Amor, posso ficar do que não quer, sou eu Duvido em comprar um verdadeiro igual o meu Então tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê nunca me amou Amor, posso ficar do que não quer, sou eu Duvido em comprar um verdadeiro igual o meu Guilherme Silva, o som que faz a diferença Joga no paredão, vem Bora, tchau, Beto, bora, família Araújo Vai, se joga, se joga, se joga É show É show É show Oh, Minas Gerais, alô Brasil Simbora Sérgio Silva, ao vivo E cansei de esperar Não vou mais ficar implorando Prefiro sofrer do que me arrepender E ter outra desilusão Como se eu fosse dependente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão Só me procura quando você tá carente Tá pensando que domina o meu coração Não é amor, amor é diferente Não é amor, amor não machuca a gente E não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente Amor é diferente Sucesso pra galera curtir dançar O original voltou Como se eu fosse dependente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão Só me procura quando você tá carente Tá pensando que domina o meu coração Não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente E não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente Amor é diferente Um abraço pra galera da empresa Alô minha galera Alô minha galera, vou de São Paulo Chama, chama Que é soroditor Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar galejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o Sorosão Quando vê o Sorosão Outra boca beijar Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o Sorosão Outra boca beijar Alô minha galera boa De Minas Gerais Da Bahia Toca o Sorosão Sororino Chama, chama É o vaqueiro Sorosão Silva Por que está no Brasil Ô papai Ô Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar galejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o Sorosão Outra boca beijar Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o Sorosão Quando vê o Sorosão Outra boca beijar Eu tô me amando muito mais Eu tô me amando muito mais Eu tô me amando muito mais Opa Uuuh Por isso aí Essa guitarra Chamego, vai Vem Guilherme Silva O som que faz a diferença Vem me amando muito mais Vem minha amiguinha Quebra, quebra, quebra Desce, desce, desce A galera enlouquece Vem minha amiguinha Quebra, quebra, quebra Desce, desce, desce A galera enlouquece Venha pro papai Vou te deixar muito louco Vou te dar uma caixa Se você vai ficar frio louco Venha pro papai Vou te deixar muito louco Vou te dar uma caixa Se você vai Vem Desce, desce, desce Até o chão Sobe com o mumu no paredão Desce, desce, desce Até o chão Sobe com o mumu Desce, vai, desce Desce, desce Desce até o chão Sobe com o mumu no paredão Desce, desce Desce até o chão Solta o bumbum no paredão, vem Vem, vai, vai, é que ele é mexeu, vai Vem minha levinha, quebra, quebra, quebra Desce, 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 a galera enlouquece Vem minha levinha, quebra, quebra, quebra Desce, 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 a galera enlouquece Venha pro papai, vou te deixar muito louco Vou te dar uma cachaça e você não fica tão louco Venha pro papai, vou te dar uma cachaça e você vem Desce, desce, desce até o chão Sobe com o bumbum no paredão Desce, desce, desce até o chão Sobe com o bumbum no paredão, vem Desce, desce, desce até o chão Sobe com o bumbum no paredão Desce, desce, desce até o chão Sobe com o bumbum no paredão Desce com o bumbum no paredão Desce, desce, desce até o chão Sobe com o bumbum no paredão Sobe com o bumbum no paredão Vem, 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 vem É só E vem chegando mais um sucesso Acesso Silva ao vivo Sucesso pra galera com Tira e Dança Quando fui te encontrar Na esquina de um bar Numa noite fria linda pra se amar Peguei na sua mão e fomos passear Tomou dois passarinhos livres pra voar O vento batia, a rede balançava A noite passando e a gente se amava Se amava Me desculpa, me perdoa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Sempre sonhei O vento batia, a rede balançava A noite passando e a gente se amava Se amava Me perdoa, me desculpa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei E sempre sonhei Simbora que esse acesso Silva ao vivo Seja seu cara E quando fui te encontrar E na esquina de um bar Numa noite fria linda pra se amar Peguei na sua mão e fomos passear Tomou dois passarinhos livres pra voar O vento batia, o vento batia, a rede balançava A noite passando e a gente se amava Se amava Se amava Se amava Me perdoa, me desculpa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Sempre sonhei O vento batia, a rede balançava A noite passando e a gente se amava Se amava Me perdoa, me desculpa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Sempre sonhei Sucesso do meu parceiro Johnny Maciel Quero abraço, meu irmão Galera de chá Anda, garuxa, Minas Gerais Quem é, quem é, quem é, quem é É os caras aqui E pros caras aqui tem Boné do Renabuts Vai, papai Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando Saró, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story Raparigueiro da roça Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Vendi um gadinho Foi, vendi anime mesmo Andei botar cabelo Agora, ó, como é que tô Vendi um gadinho Foi, vendi anime mesmo Andei botar cabelo Agora, ó, como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando Saró, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story Raparigueiro da roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando Saró, manda uma foto Selfie, selfie Dançando e fazendo story Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça Menina, os carequinha Joga pra cima Estourou de novo Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava assim Vendi um gadinho Foi, vendi anime mesmo Andei botar cabelo Agora ó, como é que tô Vendi um gadinho Foi, vendi anime mesmo Andei botar cabelo Agora ó, como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie E a nega me ligando Saró, manda uma foto Selfie, selfie Dançando e fazendo story Raparigueiro da roça Selfie, selfie E a nega me ligando Saró, manda uma foto Selfie, selfie Dançando e fazendo story Raparigueiro da roça É só tocar no paredão Quem é, quem é É só o razão E os carequinha Oh, 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 oh E bora mais ou menos assim, ó Vende música apaixonada Guilherme Silva Aô, mano, boa Segue o Leme Silva falando de avô, bebê Eu trocaria todos os milhões de carros E há até mansões E há até mansões E ao seu lado me diria O importante é estar com você Me diz que graça seria Me diz que graça seria um homem sem rainha Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida E mata a minha sede Tô louco pra te ter Entre quatro paredes E aí Só vai ser eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Eu trocaria o errado pelo centro Se fosse pra ficar com você Te juro eu não ligaria O que os outros irão dizer Eu trocaria um monte de bilhões de carros Se há até mansões E ao seu lado me diria O importante é estar com você Me diz que graça seria um homem sem rainha Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida Que mata a minha sede Tô louco pra te ter Entre quatro paredes E aí Você é só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Só basta a gente querer Se você achar O que você achar Tira o pé Tira o pé Tira o pé O que você achou? Tira o pé Vai, vai É quem é do seu pai Tu pode trazer nós de novo Tchau, irmão Salve junto sempre Valeu Obrigadão Sucesso da sua carreira Uh, baby É pra se apaixonar E vem chegando mais sucesso pra galera com o tiro da ação O original voltou Simbora É Sérgio Silva Ao vivo Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Esse arranjo tá desculpa porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra em seu pensamento escuro Uh, 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 uh Você ama até cantando pra você Pra quem dizer que é o fim Se você sabe que não acabou E se arranja outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra E se eu penso, a mente estou Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby Eu seu futuro já consigo aprender E se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta E você ama, tá cantando pra você E vem chegando mais sucesso! E aí Ela pegou o carro nem dirigiu muito bem Saiu pela rua à procura de alguém De alguém De alguém E esse alguém sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas Falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto Shell Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo modão Olhando a cena e batendo o rabetão Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ela pegou o carro nem dirigiu muito bem Ela pegou o carro nem dirigiu muito bem Saiu pela rua à procura de alguém De alguém, de alguém E esse alguém sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas Falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto do Shell Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo modão Olhando a cena e batendo o rabetão Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo modão Mulher descendo e batendo o rabetão Eu acho que ela confundiu as coisas, o Elton Silva Eu falei uma D20 É uma caminhonete, bebê Bora, cara, assim, ó Só vai pra galera lá de Cavalcante Lá de Perezina, de Goiás Cidade do nosso patrão Pegão Xadon É apaixonada demais, menino E é sucesso, vem, bora, sacs Vai, vai, é que ele é vissão Respeita a empresa, bebê Segue lá no cima, vem Que vem, que vem Joga na tela, vai Arriba, parceiro O som que faz a diferença Ei, amor Vamos conversar Vou precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Vem, com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Isso faz as balas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessas horas Que o homem chora Por favor me escute Não destrua O nosso ar Chama, senhora Chama aquela Pena Ô meu parceiro Vanessa Família fechou Quero abraço Tamo junto Pado Romério Lá no Pado Lúcio Abraço pra você e sua família Meu irmão Tamo junto Ei, amor E vamos conversar Tô precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Recebendo o que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Isso faz as balas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora É nessa hora Que o homem chora Por favor, me escute Não destrua Mais uma vez Isso faz as balas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora É nessa hora Que o homem chora E por favor, me escute Não destrua Não destrua Nosso lar Alô, menino Alô, de mim, irmãs Tá de maço Não tá batida Tô com o jeito, hein Joga Joga E de paparapá E de paparapá E me chegando mais um Pra os apaixonar Sucesso nosso Esse é meu É pra tocar no paredão Tá se achando demais E tá pisando com jeito Belo ditado Tudo que vão Vem a volta Mas eu sou desse jeito E desse cara real E para e pensa direito Não sou completo Muito menos perfeito Também tem meus perfeitos Tá complicado demais Viver assim, desse jeito Faz muito tempo Que estou te olhando Reparando e pensando Nosso caso tem jeito Nosso caso tem jeito E que bom seria Pra gente um dia Pensar no presente Mas também no passado A gente sofria Não tinha alegria Mas hoje o esforço Foi reconheçado Acordar de manhã Vamos ser do lado É como se o tempo Não tivesse passado Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor Tá se achando demais E tá cruzando com jeito Velho ditado Tudo que vai e volta Mas não sou desse jeito Viver assim, desse cara real Para e pensa direito Não sou completo Muito menos perfeito Também tem meus perfeitos Tá complicado demais Viver assim, desse jeito Faz muito tempo Faz muito tempo que estou te olhando Reparando e pensando No nosso caso tem jeito No nosso caso tem jeito E que bom seria Se a gente um dia Pensar no presente Mas também no passado A gente sofria Não tinha alegria Mas hoje o esforço Foi recompensado Acordar de manhã Vamos ser do lado É como se o tempo Não tivesse passado Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor Te chamando de amor O prazer na janela Tá verde na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela Pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida Eu vou ligar Pode ser ela Pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida Eu vou ligar Alô amor Tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa Alô amor Tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa Tô indo aí Tô louco pra te ver Vi as coisas na janela Mas não vi o que eu sei Tô indo aí Tô louco pra te ver Vi as coisas na janela Mas não vi o que eu sei O ligo som é alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tá verde na janela Tá verde na janela Tá verde na janela Tá verde na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela Pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida Eu vou ligar Pode ser ela Pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida Eu vou ligar Alô amor Tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa Alô amor Tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa Tô indo aí Tô louco pra te ver Vi as coisas na janela Mas não vi o que eu sei Tô indo aí Tô louco pra te ver Vi as coisas na janela Mas não vi o que eu sei O ligo som é alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo O ligo som é alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo As casinhas do fundo tem história Bora de novo Como é que é? O ligo som é alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo O ligo som é alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo Bora com o silva Manda ligar o som Bem alto Bem alto Bem alto E essa aqui é do nosso amigo Flávio Brasil E vem mais ou menos assim ó Vai Vai É que ele é do silva Tira o pé Tira o pé Tira o pé Opa E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Meu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar Eu sei dançar Meu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Ela tem namorado Eu não vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Sua namorado sabe nada Só quer dançar Só quer dançar Ou ele dança Ou ele dança Galera lá de cavalo canta nesse bar Vem Sem galera de silva E tira o pé Tira o pé Tira o pé Se embora que suma e gaê Se embora que suma e gaê Aô E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Ela tem namorado Eu não vou pra confusão Ela tem namorado Eu não vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Não quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Não quer dançar porque eu sei dançar Eu não vou pra confusão Eu não vou pra confusão Ou ele dança Eu não vou pra confusão É show! As lembrações de nós dois são mais fortes que o tempo Não vai ser fácil de apagar Pra me esquecer cê pode pegar todo mundo Mesmo assim ainda vai se lembrar Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Coração apaixona! Forte abraço é minha galera de corpos Galera da banda se troca, meu parceiro Romuniz Romuniz Boutique Opa! Sei que você fala da boca pra fora Que não me ama, não quer mais me ver Aposto que se eu chegar a ir agora Longe comigo sem ninguém saber As lembrações de nós dois são mais fortes que o tempo Não vai ser fácil de apagar Pra me esquecer cê pode pegar todo mundo Mesmo assim ainda vai se lembrar Mesmo assim ainda vai se lembrar Que posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido sem achar alguém melhor que eu É pra ser paixona É pra ser paixona Chama no piseio Alô, bregão do castelo Estouro papai Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão E sem uma ligação Alô, amor Prometo que não vai me enganar Estou te ligando Que hora vai chegar? Não sei amor Por que a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez eu não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa E a mulher escuta na farra Tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chego anotado em casa e a mulher escutou na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Forte abraço a minha galera de Minas Gerais A minha galera da Bahia, ela é São Paulo Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo a ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Tô ligando, sabe a que hora vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chego anotado em casa e a mulher escutou na farra Tô botando gaia, tô botando gaia Eu chego anotado em casa e a mulher escutou na farra Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chego anotado em casa e a mulher escutou na farra Tô botando gaia, tô botando gaia Bate abraço a minha galera boa A minha galera de Goiás E essa aqui é do nosso patrão Glauco favorito Lá de Formoso, de Minas E é mais ou menos assim, ó Joga no swing, aê E vem, e vem E vem aquela vez, pá Guilherme Silva Aô, manda a cor, menino O som que faz a diferença Se ela voltar pra você e dizer que não me quer mais E eu juro Não sei o que fazer Ela pode até querer dizer pra você Pra mim tanto faz E já sei Ela vai perceber Perceber Sem ela eu não sei viver Perceber Sem ela eu não sei viver Ela vai perceber E sem ela eu não sei viver Perceber Sem ela eu não sei viver Ela pode até querer dizer pra você que já tem outro amor E o passado se acabou Mas tenho certeza que ela não vai conseguir dizer Porque ela sabe que eu vou perceber Perceber, sem ela eu não sei viver 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 Percebem, sem ela eu não sei viver Joga no parenão, só na galera de cima, vem Enrique Nas Tecas Seu Aragão favorito é sucesso, meu irmão Hoje vai rolar um evento proibido, chama a galera, vai ser lá no sítio, pode avisar O show tá confirmado, vai ter um DJ, ribada de teclado, mas tá no interior Todo mundo sabe, lá o piseiro rola de verdade Cerveja trincando, carne pra quem vai, só tem uma coisa proibida o celular Pina de semana, chama as meninas, que que vai rolar? É o Sérgio Silva Liga o paredão, bota o som no trinta, que que vai rolar? É o Sérgio Silva Pina de semana, chama as meninas, que que vai rolar? É o Sérgio Silva Eu liga o paredão, bota o som no trinta, que que vai rolar? É o Sérgio Silva Hoje vai rolar um evento proibido, chama a galera, vai ser lá no sítio, pode avisar O show tá confirmado, vai ter um DJ, ribada de teclado, mas tá no interior Todo mundo sabe, lá o piseiro rola de verdade Cerveja trincando, carne pra quem vai, só tem uma coisa proibida o celular Pina de semana, chama as meninas, que 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 vai rolar? É o Sérgio Silva Eu liga o paredão, bota o som no trinta, que que vai rolar? É o Sérgio Silva Pina de semana, chama as meninas, que que vai rolar? É o Sérgio Silva Eu liga o paredão, bota o som no trinta, que que vai rolar? É o Sérgio Silva Pina de semana, chama as meninas, que é o Sérgio Silva Pina de semana, chama as meninas, que que vai rolar? É o Sérgio Silva Falaram que quem nasce peão, nunca vai botar o pé de uma mansão Falaram que quem veio da roça, nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina, nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete, não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do Playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy a roça venceu Falaram que quem nasce pião Nunca vai botar o pé numa maçã Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto da zinina Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy a roça venceu É nóis gastando a grana do cadu que nóis vendeu Pra asa do playboy a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy a roça venceu É nóis gastando a grana do cadu que nóis vendeu Pra asa do playboy a roça venceu Oh oh papai E a roça é boa demais E a roça venceu Chama, chama, soror de novo Guilherme Silva Essa aqui é a nossa O som que faz a diferença Tira o pé, tira o pé, tira o pé Tira o pé Tô boneca, eu vou dizer a verdade Que nasci fã no forró Alguém duvida, me chame pra lançar Vamos dançar porró até eu te reclarear Tô boneca, eu vou dizer a verdade Que nasci fã no forró Alguém duvida, me chame pra lançar Vamos dançar porró até eu te aclarear Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Eu te dança porró, não tiro o pé, não tiro o pé E venha danadinha, vamos beijar na boca E vamos saia que essa parra vai ser boa Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Eu te dança porró, não tiro o pé, não tiro o pé E venha danadinha, vamos beijar na boca E vamos saia que vai ser boa Vai ser boa demais, peço numa parra boa, eu vou beber e dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais, peço numa parra boa, eu vou beber e dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais, peço numa parra boa E vai ser boa, vai ser boa demais, peço numa parra boa, eu vou beber e dançar demais Bora, se joga, vem! Não vou negar, eu vou dizer a verdade que nasci foi no forró Alguém duvida, me chame pra dançar, vamos usar só forró Não vou negar, eu vou dizer a verdade que nasci foi no forró Alguém duvida, me chame pra dançar, vamos usar só forró até o dia clarear Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher, de dançar porró, não tiro o pé, não tiro o pé E vem a danadinha, vamos beijar na boca, vamos farrear Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher, de dançar porró, não tiro o pé, não tiro o pé E vem a danadinha, vamos beijar na boca, vamos farrear E vai ser boa, vai ser boa demais, penso num barra porra, eu vou beber e dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Pensa numa parraboa, vem E vai ser boa, vai ser boa demais Pensa numa parraboa, eu vou beber e dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Pensa numa parraboa, eu vou beber e dançar demais Arrila, parceira! Vem com o velho do estilo, vem Um abraço ao meu patrão Irá em barbearia, vai ser patrão Um abraço, irmão Vem O meu estúdio gravando tudo Vai, vai É show! E essa é do meu parceiro, sem balhada O rei da canetada Só o ouro, só o ouro, só o ouro Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você ligar, chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa, eu não vou entrar Faz quando bebe que sente saudade Liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você ligar, chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não, só voto se você liga chamando de musão Eu não vou não, eu não vou não, só voto se você me der a chave do portão Joga, joga, joga pra cima que é só nós do... Falou que tá com raiva da minha cara, e na sua casa eu não vou entrar Faz quando bebe que sente saudade, liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro, eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso, eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não, só voto se você liga chamando de musão Eu não vou não, eu não vou não, só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não, só voto se você liga chamando de musão Eu não vou não, eu não vou não, só voto se você me der a chave do portão Vamos dançar menino que é chorar de novo, chorar se você me der batom Vai tá na boca da galera Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada E Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando E sem derrubar bom eu tô me acabando Tô com saudade do cheiro do ar e de passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cavalgadas e uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada Chama, chama! Simbora, Sérgio Silva, ao vivo! E Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando E sem derrubar bom eu tô me acabando Tô com saudade do cheiro do mato E que passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cavalgadas E uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha molhada Ó, 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 volta, volta, volta rapariga, soror de novo Tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar ela do cabaré A mula até gostosa, ela é profissar demais, ela vem me seduzindo, rebolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente, mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, com você tá complicado, tá difícil demais, e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, pico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar ela do cabaré A mula até gostosa, ela é profissar demais, ela vem me seduzindo, rebolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente, mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, com você tá complicado, tá difícil demais, e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, pico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, pico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo Volta rapariga, com você tá complicado, tá difícil demais, e que saudade da tua mente, com você é mais gostoso, eu deliro, pico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo Original voltou Peguei meu celular pra ver o Instagram, pra ver as novidades logo de manhã Desde cá, com fotos e vídeos de você na parra Não consegui acreditar no que eu tinha visto, você tomando tudo com seus amigos Foi aí que percebi que eu, não tinha te esquecido O nosso amor acabou, faz tempo Mas em 15 segundos descobri que ainda, existe sentimento O nosso amor acabou, faz tempo Mas em 15 segundos descobri que ainda, existe sentimentos Ainda te amo Ainda te quero Alô meu parceiro, seca o seu Deus Divulga aí, nego duro Peguei meu celular, abri o Instagram, pra ver as novidades logo de manhã Desde cá, com fotos e vídeos de você na parra Não quis acreditar Não quis acreditar no que eu tinha visto, você tomando tudo com seus amigos Foi aí que percebi Foi aí que percebi que eu, não tinha te esquecido O nosso amor acabou O nosso amor acabou, faz tempo Mas em 15 segundos descobri Mas em 15 segundos descobri que ainda, existe sentimentos Ainda te amo Oh, 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 oh Ainda te quero Ainda te amo Ainda te amo Ainda te quero Simbora que acesse o Silva É o Vivo Mas não quiseram pra galera dançar Vamos gravar mais um apaixonado Outra voz E eu te ouvi te dizer Que eu me enganei Ao seu amor E eu tanto busquei Te deixei partir Porque estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Minha linda Mundo cinza Minha linda Te quero Diga que me ama Ainda E eu te ouvi te dizer Que eu me engane Que eu me engane Volte logo meu anjo Volte logo meu anjo Tinha o seu cheiro Tinha o seu cheiro Alô Alô Alô, vidraçário e o primavera Sola de novo Sola de novo Alô, vidraçário e o meu anjo Alô, vidraçário e o meu anjo Ainda Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É igual cartazes Que o vento leve E se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É igual cartazes Que o vento leve E se acaba Joga pra cima, show Se é o show, só nós vamos viver Sola de novo Acertei de novo Elton Silva O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É igual cartazes Que o vento leve E se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É igual cartazes Que o vento leve E se acaba Joga pra cima, show Se é pra dançar Beber Se apaixonar Toca o sorosão Aê Para o Atom Silva Boa papá Show E essa aqui é a composição Do meu patrão Glauco favorito Lá de Formosa Minas Gerais E bora mais ou menos assim Guilherme Silva Você é vivo Vem O som que faz a diferença Joga na pegada Vem com o Guilherme Silva Você é a mais bela das garotas Quando beija minha boca Ai meu Deus De tentação Eu sei lá Se estou apaixonado Mas quando estou ao seu lado Acalma meu coração Vem apagar o fogo Esse fogo de paixão Me faça me ver outra vez Como você já me fez Não, não vou negar Estou apaixonado Que te quero do meu lado Você já me seduziu Não, não vou mais se esquecer Eu já estou de você Entre todos do Brasil Você é dez mil desenhos E é sem minha certeza É mil Meu amor É mil Você é dez mil desenhos É sem minha certeza É mil Meu amor É mil A mais linda Vem E pra cantar comigo Eu tenho o prazer Te chamar aqui no palco Meu patrão Do lado favorito Chega mais e eu ver Você é a mais bela das garotas Quando beija minha boca Ai meu Deus Que tentação Que tentação Eu sei lá Se estou apaixonado Mas quando estou ao seu lado Acalma meu coração Vai, vai, vai Me leva a loucura de novo Vem apagar o fogo Esse fogo de paixão Vai, vai, vai E passa a me ver outra vez Como você já me fez Me tirar da solidão Me tirar da solidão Não vou negar que estou Apaixonado Que te quero do meu lado Você já me seduzir Não, eu não vou mais te esquecer Deixa eu ir O playboy e o vaqueiro Entre todas do Brasil Como é que é? Você é dez Meu desejo É cem E minha cerveza É mil Meu amor É mil Você é dez Meu desejo É cem E minha cerveza É mil Meu amor A mais linda do Brasil A mais linda do Brasil Nos favoritos É Guilherme Silva Isso é parceiro Eu tô bem Eita coisa boa Sucesso na sua carreira Irmão Vamos juntos É Guilherme Silva Ó bom momento Vamos juntos Irmão A mais linda do Brasil Um abraço Aô menino Segura baixinho Segura baixinho Segura grau favorito Obrigadão Fala pra mim Diga que não vou te perder É saber eu não existo sem você Como pode um grande amor Dentro dos dedos escapar Não consigo sem você me acostumar Vão Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão A minha paixão Fala que eu sou Seu sorriso Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão Fala que eu sou Seu sorriso Te quero comigo No meu coração Fala pra mim Diga que não vou te perder É saber eu não existo sem você E como pode um grande amor Dentro dos dedos escapar Não consigo sem você Me acostumar Diga que ainda me ama Diga que ainda me ama Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão Fala que eu sou Seu sorriso Te quero comigo E meu coração Diga que ainda me ama Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão Fala que eu sou Seu sorriso Te quero comigo E meu coração O forte abraço A minha galera do Mirote No Paranapanema Leandora Gonzaga Alô Gonzaga Alô Gonzaguinha Simbora Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana Ele pega as novinhas E patrocina o churrascão E a mulherada de copo Na mão, biquíni Viu, tentando postando foto Na sua rede social Que é a de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da loja É o Cabeça Branca A chapa é quem baixa É o Cabeça Branca Porque a novinha Na hora da selfie Junta com as amigas Coroa não aparece Mas o dono da loja É o Cabeça Branca A chapa é quem baixa É o Cabeça Branca Porque a novinha Na hora da selfie Junta com as amigas Coroa não aparece Uh! Quem é, quem é, quem é, quem é? Só a hora de novo Só a hora de novo A galera da Samba Galera de Boa Pitangueiras São Paulo Cabeça Branca Cabeça Branca É um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana Ele pega as novinhas E patrocina o churrascão E o do mar E a mulherada de copo Na mão, biquíni Filmetão, posta foto Na sua rede social Cheia de pose De patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da loja É o Cabeça Branca A chapa é quem baixa É o Cabeça Branca Porque a novinha Na hora da selfie Juntam com as amigas Coroa não aparece Mas o dono da loja É o Cabeça Branca A chapa é quem baixa É o Cabeça Branca Porque a novinha Na hora da selfie Juntam com as amigas Coroa não aparece Uh! Quem é, quem é, quem é, quem é? É o Cabeça Branca, papai Dançando, dançando, dançando Uh! Mas o dono da loja É o Cabeça Branca A chapa é quem baixa É o Cabeça Branca Porque a novinha Na hora da selfie Juntam com as amigas Coroa não aparece Mas o dono da loja É o Cabeça Branca A chapa é quem baixa É o Cabeça Branca Porque a novinha Na hora da selfie Juntam com as amigas Coroa não aparece Uh! Chava no bezerro E nem caçador Dançando, dançando Uh! Uh! Papai! Guilherme Silva Obrigado meu Deus, obrigado Primeiro DVD gravado Essa música aqui é de nossa autoria Pra tocar no seu coração E vem assim ó O som que faz a diferença Senhor, hoje estou aqui Vim te agradecer Por tudo que hoje sou E graças ao Senhor Eu sofri demais Pra chegar aonde estou Essa estrada da vida Que o Senhor sempre me guiou Uh! E nunca me desamparou Nunca me desamparou E vai haver batalhas Detrás do seu caminho Que vão checar pessoas em você E falar que você nunca vai vencer Mas Deus é maior E você pode crer Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém Que você vai vencer Nunca foi sorte Sempre foi Deus Que escreveu a minha estrada Do jeito que sempre sonhei Do jeito que sempre sonhei Obrigado Senhor Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar E basta você acreditar Você é capaz Basta ter fé Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém Que você vai vencer Você vai vencer Você é capaz Mais bom Isaías Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Primeiro DVD gravado Aonde? Senhor Hoje estou aqui Vim te agradecer Por tudo que hoje sou E graças ao Senhor E graças ao Senhor Eu sofri demais Pra chegar aonde estou E nessa estrada da vida Que o Senhor sempre me diou Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado Senhor E vai haver batalhas Pedra do seu caminho E vou chegar pesado em você E falar que você nunca vai vencer Mas Deus é maior E você pode crer Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém E você vai vencer Nunca foi sorte Nunca foi sorte Sempre foi Deus Meu Senhor Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar E basta você acreditar E você é capaz Basta ter fé Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém Que você vai vencer Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar Basta você acreditar Você é capaz E basta ter fé Segue o seu caminho E senhas na guitarra Faz aquele sol assim Vem Obrigado meu Deus Obrigado por tudo Primeiro DVD gravado Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar Basta ter fé Não deseja ter produções Segue Lerio Silva Joga não para em meu lado O que você vai vencer O que você vai vencer Moçada Chegando mais uma apaixonada E essa é a nossa A galera conhece Um forte abraço E meu parceiro Eu não sou Alô Alain E a galera de Bonito de Minas Se bora sim Vem comigo Depois que você foi embora O meu coração até hoje chora Confesso, sei que errei Sei que te magoei Mas não vou desistir Ainda vou te fazer feliz E você liga muito Pras besteiras que o povo diz Lembra o que passamos juntos Não foi nada fácil Pra você e nem pra mim E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da casa O outro do caçador E não entendo Estou sentindo um menino Sem saber o meu destino Mas não perca a esperança Esperança Estou vivendo só de lembranças Sucesso pra galera Com Tiro dação E depois que você foi embora O meu coração até hoje chora Confesso Confesso Eu sei que errei Sei que te magoei Mas não vou desistir Ainda vou te fazer feliz Você liga muito Por que me abandonou Por que me abandonou Se um dia é da casa O outro do caçador Solta a voz E volta E volta Tô me sentindo tão sem graça Todo dia um litro de cachaça Pra curar essa lembrança E volta Tô me sentindo um menino Sem saber o meu destino Mas não perca a esperança Estou vivendo só de lembranças Oh, moçada Simbora que acerte o Silva Ao vivo Alô, DJ Mochinha Divulga aí, Mago Duro Simbora Chegando mais um pra ser apaixonado aí Uh! Lá vem ela, lá vem ela É amiga da Rita e da Letícia Nayara Soroto Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa laputa Pare de enganar o chinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só engana do ele Taca um chupão no pescoço e tá falando que foi besouro Foi besouro Foi besouro E a própria faculdade foi parar no leino mato Oh, Nayara Oh, Nayara Chupão no pescoço e tá falando que foi besouro Foi besouro Foi besouro E a própria faculdade foi parar no leino mato Oh, Nayara Ô Nayara, ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Parem de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Parem de enganar o cara E pra cantar comigo vem ele Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta salabuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi tesouro Foi tesouro, foi tesouro Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi tesouro Foi tesouro, foi tesouro Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara É, é, obrigado meu irmãozinho Sorosilva Essa é mais uma do Sorosão pra tocar no paredão Soroi Roberto, show papai Simbora senhor, vamos fazer o fuso bebê Aô, sagrado em cima bebê Menina de short curtinho Cabelozão do lado é igual andar o mar O outro é patricinha, nariz empinado A cesta que ela vai é todo open bar O baile foi que desce até o chão Tomando mirinite, whisky, red, bu Rapaziada tá na pista, tá de olho nela Eu também tô na fila, quero ser mais um E quando eu chavecar no seu ouvido Você vai ficar comigo Quero beijar na sua boca até o umbigo E leva lá pra casa até amanhecer Rapaziada com o joelho Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Conta pra ninguém, por isso eu acelero o nosso Pensa de novo, lance pode acontecer Vem, pá Menina de short curtinho Cabelozão do lado é igual andar o mar O outro é patricinha, nariz empinado A cesta que ela vai é todo open bar Pro baile foi que desce até o chão Tomando mirinite, whisky, red, bu Rapaziada tá na pista, tá de olho nela Eu também tô na fila, quero ser mais um Quando eu chavecar no seu ouvido Você vai ficar comigo Quero beijar na sua boca até o umbigo E leva lá pra casa até amanhecer Se vou fazer, não zoei Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Conta pra ninguém, por isso eu acelero o nosso Pensa de novo, lance pode acontecer Vem, pá Quando eu chavecar no seu ouvido Você vai ficar comigo Quero beijar na sua boca até o umbigo E leva lá pra casa até amanhecer Se vou fazer, não zoei Menina, se eu te pego do meu jeito Só faz o que eu gosto Conta pra ninguém, por isso eu acelero o nosso Pensa de novo, lance pode acontecer Tira o pé, tira o pé, tira o pé Guilherme Silva Simbora minha banda Simbora Rafael, favorito Juta irmão A Vem Dia A Vem Dia A Vem Dia Me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Diz que se arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei E o golpe que levei Já tem outro alguém Tomando o seu lugar O jogo fora, meu amor Você não quis, ela pegou Meu bem, tô bem O jogo fora, meu amor Você feriu, ela cuidou Meu bem, tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera que gosta de curtir o seu no carro Será de novo Te deu amor Não deu valor Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Diz que se arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei Do golpe que levei Já tem outro alguém Tomando o seu lugar Um jogo fora, meu amor Você não quis, ela pegou Meu bem Tô bem Um jogo fora, meu amor Você feriu, ela cuidou Meu bem Tô bem É quando tá sofrendo por alguém A galera dançando De frente ao bar Chama, chama Sora de novo Uh O Lipabá chegou É Sora de novo Oh, moçada E me chegando mais um sucesso É Sérgio Silva É o Vivo Uh Uh É mágico o instante Que eu te encontro É pausa, amor Que invade o meu peito Me deixa tão feliz Que fico tonto Por mais que me evite Não tem jeito Você tem o poder Que me domina Me ama quando quer E eu aceito Sou sempre levado Por seus beijos E tem sempre a emoção Da primeira vez Que deixa as mãos suadas De desejo Eu quero sempre mais Te amar outra vez Você tem tudo a ver Com a minha vida Não é mais impressão Agora eu sei Sabe de mim Sabe de mim Como silêncio Os meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito menino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino Minas Gerais Olá Brasil Simbora que é Sérgio Silva Ao vivo Um forte abraço Meu parceiro Gilmar Pampersas Galera de Paratinga Bahia Sou sempre levado Por seus beijos E tem sempre a emoção Da primeira vez Que deixa as mãos suadas De desejo Eu quero sempre mais Te amar outra vez Você tem o poder Que me domina Não é mais impressão Agora eu sei Vem Sabe de mim Sabe de mim Como silêncio Os meus pensamentos Falar com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito menino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino Um forte abraço Meu parceiro Val Silva Valtecos Produções Gravando Ao vivo Sucesso Bracaleco Tire da sala É o mais novo Cendendo de Sérgio Silva Ao vivo Oh moçada E não chegando Mais um sucesso Um forte abraço Meu parceiro Maurício Brandão O sonho acabou Temos que tentar Reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava Eu te desprezava Só depois perde É que a gente dá valor Sei que fui infiel Maiara me perdoa Prometo vou mudar Elas me deixaram Agora fiquei só Escuta que eu vou te dizer Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Oh paixão Oh paixão Simbora que é Sérgio Silva Oh Vivo Moçada O original Voltou Meu filho Meu sonho acabou Temos que tentar Reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava Eu te desprezava Só depois perde É que a gente dá valor Ei fui infiel Maiara me perdoa Prometo vou mudar Elas me deixaram Agora fiquei só Escuta que eu vou te dizer Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Te amo Te amo E não sei viver Sem ter você Te amo Te amo Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Pensou no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Pensou no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Pensou no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Pensou no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Hoje não trocaria por nada Não é tão silva Oh, he, he, saranino Vai, vai, é que já mexeu, vai Opa, arriba parceiro Se joga O nosso amor já chegou ao fim Agora é cada um pro lado Pode fazer da sua vida o que quiser Se já estamos separados Pode ligar pra sua amiga e chamar ela pra sair Vim pra balada e se divertir E depois de tomar uma com outro O cara vai ficar tentando nele encontrar O amor maior do mundo que era bem E por falta de atenção e de carinho Vem me prender Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar É casado esperando, colada no sofá Vou ligar pros meus amigos e eles esperam rar Vai rolar piseiro VIP, tudo open bar Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar Eu vou ligar pros meus amigos e eles esperam rar Que vai rolar piseiro VIP, tudo open bar Joga no paredão Joga no paredão Bailão, veredas, toda sexta-feira, sexta-feira O nosso parceiro que vê no céu do cruzinho lá e vem O nosso amor já chegou ao fim Agora é cada um pro lado Pode fazer da sua vida o que quiser Se já estamos separados Pode vazar com seu orgulho que vem E pra balada e se divertir E depois de tomar uma com outro o cara vai ficar Tentando nele encontrar O amor maior do mundo que era bem E por falta de atenção e de carinho Vem me perder Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar Em casa te esperando Eu vou ligar pros meus amigos e eles esperam rar E vai rolar piseiro VIP, tudo open bar Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar Em casa te esperando Eu vou ligar pros meus amigos e eles esperam rar E vai rolar piseiro VIP, tudo open bar E chama-se o aralelzinho Bora pro piseiro Bora pro piseiro Tira o pé, tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé É show! E vem chegando mais um sucesso! Paixão! Seja o seu lugar Sucesso pra galera! Curtindo e dançar! Vem comigo! Não fale nada agora pra mim Não deixe assim Não dê mais um tempo Espero o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre? Será que é eterno? Picos de verão Ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Se é amor ou só paixão É um rio 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 ou só paixão Sucesso pra galera Curtindo e dançar E não fale nada agora pra mim Deixa assim, perder mais um tempo Espero o coração decidir O que vai ser depois, desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno O frigo de verão Ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O forte abraça a galera da Trevo Veí Não é possível Ela olhou pra mim daquele jeito e balançou a cabeça Na porta de rua Na porta de uma bodega largado Não é possível daquele jeito e balançou a cabeça Do que a gente O tempo vai dizer Essa bandida rouba o coração na cama Mas depois te esquece de vez Depois te esquece de vez Se é amor ou só paixão 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 Essa bandida rouba o coração na cama Se é amor ou só paixão 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 E tira o pé, tira o pé, joga na tela, vai Simbora Zé Alves Já são altas horas com pela cidade Saí com alguns amigos pra me distrair E você me ligou e dizia com saudade Quanta falsidade, eu já aprendi a mentir Hoje sem você, juro, tá tão difícil Mas vim cá de amor, não dá nesse jogo, eu tô fora Só me quer de fachada quando é sexta-feira É farra e bebedeira Então, amor, covarde Então, tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro igual ao meu Então, tchau, 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 agora acabou Tô te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro igual ao meu Amor falsificado, tchau, 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 tchau Não dá nesse jogo, eu tô fora Só me quer de fachada Cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Guilherme Silva O som que faz a diferença Joga no paredão, tchau, 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 t E cansei de esperar, não vou mais ficar implorando Prefiro sofrer do que me arrepender E ter outra desilusão Como se eu fosse dependente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão Só me procura quando você tá carente Tá pensando que domina o meu coração Não é amor, amor é diferente Não é amor, amor não machuca a gente Não é amor, amor é diferente Não é amor, amor não machuca a gente Amor é diferente Sucesso pra galera curtir e dançar O original voltou Como se eu fosse dependente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão Só me procura quando você tá carente Tá pensando que domina o meu coração Não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente E não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente Amor é diferente Amor é diferente Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra ruer Se prepare pra chorar Quando vê o sorosão Moutra boca beijar Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o sorosão Moutra boca beijar Alô minha galera boa De Minas Gerais Da Bahia Toca o sorosão Sororino Chama, chama É o vaqueiro sorosão O que está no Brasil Ô papai Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra ruer Se prepare pra chorar Quando vê o sorozão, outra boca beijar Se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra ruer, se prepare pra chorar Quando vê o sorozão, outra boca beijar Joga pra cima o Elton Silva Chama, chama Eu tô me amando muito mais Quando toca o sorozão, a galera bebe E essa aqui é nossa E desce, e desce, e desce, e desce, e vai Opa Guilherme Silva O som que faz a diferença Vem minha neguinha, quebra, quebra, quebra Se desce, e desce, a galera enlouquece Vem minha neguinha, quebra, quebra, quebra Se desce, e desce, a galera enlouquece Venha pro papai, vou te deixar muito louco Vou te dar uma caixa, se você vai ficar trilogo Venha pro papai, vou te deixar muito louco Vou te dar uma caixa, se você vai Vem! Desce, 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 desce até o chão Sobe com o bumo no paredão Desce, desce, desce até o chão Sobe com o bumo no paredão Desce, desce, desce até o chão, sobe com o rumo no paredão Desce, desce, desce até o chão, solta o rumo no paredão Vem! Opa! Vai! Vem, vai, vem, vem, vai, vai, é que ele mexeu, vai! Vem, minha neguinha, quebra, 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 ué, desce, 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 a galera enlouquece Vem, minha neguinha, quebra, 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 ué, desce, desce, a galera enlouquece Venha pro papai, vou te deixa muito louco, vou te dar uma cachaça e você não fica muito louco Venha pro papai, vou te dar uma cachaça e você vem Desce, desce, desce até o chão, sobe com o rumo no paredão Desce, desce, desce até o chão Sobe com o mumu no paredão Desce, desce, desce até o chão Sobe com o mumu Desce, desce, desce até o chão Sobe com o mumu não para não Desce com o mumu no paredão Desce, desce, desce até o chão Sobe com o mumu não para não Subora Jalmi, Subora Michel Vem, vem, subora É show Quando fui te encontrar Na esquina de um bar Numa noite fria linda pra se andar Peguei na sua mão e fomos passear Como dois passarinhos livres pra voar O vento batia, a rede balançava A noite passando e a gente se amava Se amava Me desculpa, me perdoa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Sempre sonhei O vento batia, a rede balançava A noite passando e a gente se amava Se amava Me perdoa, me desculpa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Sempre sonhei Simbora que se acessa o Silva Ao vivo Seja sempre E quando fui te encontrar E na esquina de um bar Uma noite fria linda pra se andar Peguei na sua mão e fomos passear Como dois passarinhos livres pra voar O vento batia, o vento batia, a rede balançava Me perdoa, me perdoa, me desculpa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Eu sempre sonhei Sucesso do meu parceiro Johnny Baciel Pelo abraço, meu irmão Galera de chá Vai pra garuxa, Minas Gerais Quem é, quem é, quem é, quem é É os caras aqui, ó E pros caras aqui tem Boné do Renabuts Vai, vai, vai Agora é só assim Selfie, selfie, self E a nega me ligando, fara, manda uma foto Selfie, selfie, self Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma boletinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma boletinha Vinte e um gadinho, oi, vinte e um inimigo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vinte e um gadinho, oi, vestia em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, fara, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, fara, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça Raparigueiro na roça, menina, os carequinha Joga pra cima, estourou de novo Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma boletinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava assim Vinte e um gadinho, oi, vestia em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vinte e um gadinho, oi, vestia em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, fara, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça Selfie, selfie E a nega me ligando, fara, manda uma foto Selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça É pra tocar no faredão É só o rosão e os carequinha Oh, 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 oh Vamos mais ou menos assim, ó Vendo música apaixonada Guilherme Silva Eu trocaria o meu sexo se eu errado fosse pra ficar com você Te juro eu não ligaria, o que os outros irão dizer Eu trocaria todos os milhões de carros e até mansões E ao seu lado me diria, o importante é estar com você Me diz que graça seria, um é sem rainha, sem graça sou eu, sem você na minha vida Você é a bebida que mata a minha sede, tô louco pra te ter entre quatro paredes E aí, só vai ser eu e você, ninguém precisa saber Só basta a gente querer, aí vai ser só eu e você Só eu e você, ninguém precisa saber Só basta a gente querer, aí vai ser só eu e você Eu trocaria o errado pelo centro se fosse pra ficar com você Te juro eu não ligaria, o que os outros irão dizer Eu trocaria um monte de milhões de carros e até mansões E ao seu lado me diria, o importante é estar com você Me diz que graça seria, um é sem rainha, sem graça sou eu, sem você na minha vida Você é a bebida que mata a minha sede, tô louco pra te ter entre quatro paredes E aí, você é só eu e você, ninguém precisa saber Só basta a gente querer, aí vai ser só eu e você Só eu e você, ninguém precisa saber Só basta a gente querer, aí vai ser só eu e você Só eu e você, ninguém precisa saber Só basta a gente querer, aí vai ser só eu e você Só eu e você, ninguém precisa saber Só basta a gente querer, aí vai ser só eu e você Vai, vai, é que ele é viciú vai, não pode trazer lá de novo Só eu e você, meu irmão Só eu e você, meu irmão Valeu, brigadão Sucesso na sua carreira Uh, baby É pra se apaixonar E nem chegando mais sucesso pra galera curtir e dançar O original voltou Simbora Simbora É Sérgio Silva Ao vivo Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Desarranjo outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento escuro Beija Entreviva Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Ó, baby Você é futuro Já consigo prever Desentrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Escuta E você ama até cantando pra você Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou E se arranja outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra E se o pensamento estou Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby Eu seu futuro já consigo perder E se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta E você ama até cantando pra você Bora curtir, bora dançar E vem chegando mais sucesso E você ama até cantando pra você Ohô! Piseiro, bom! É, é! Show, papai! Ela pegou o carro, nem dirigiu muito bem Saiu pela rua à procura de alguém De alguém, de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas Falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto do Shell Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ela pegou o carro, nem dirige muito bem Saiu pela rua à procura de alguém De alguém, de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Um chegou na praça, encontrou as amigas Falou, você viu o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto, o chão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Olhando a cena e batendo o rabetão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher da cena e batendo o rabetão Eu acho que ela confundiu as coisas, o Elton Silva Eu falei uma D20 É uma caminhonete, bebê Bora aquela senhora, só vai pra galera lá de Cabalcante Lá de Peresina, de Goiás, cidade do nosso patrão Regão Xandão, é apaixonada demais, menino E é sucesso, vem, bora sacs, vai Vai, vai, é quem é mexeu, vai Respeita a empresa, bebê, segue lá no cima, vem E vem, e vem Joga na tela, tá O som que faz a diferença Ei, amor, vamos conversar Vou precisando te falar E outra pessoa não há Sair do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Vem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Isso faz as balas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessas horas Que o homem chora E por favor me escute Não destrua o nosso ar Chama, chama, chama Chama, chama aquela Chama Ô meu parceiro Vanessa Família fechou Quero abraço, tamo junto Padre Romério Lá no Padre Lúcio Abraço pra você e sua família, meu irmão Tamo junto Ei, amor E vamos conversar Tô precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Esse bem no que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Isso faz as balas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora E por favor me escute Não destrua o nosso ar Esfaz as balas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora E por favor me escute Não destrua o nosso ar Pedi paparaparou Pedi paparaparou E me chegando mais um Para os apaixonar Sucesso nosso Esse é meu É pra tocar no paredão Tá se achando demais E tá pisando com jeito Belo ditado Tudo que vão Vem volta Mas eu sou desse jeito Viva essa cara real E para e pensa direito Não sou completo Muito menos perfeito Também tem meus perfeitos Tá complicado demais Viver assim desse jeito Faz muito tempo E estou te olhando Reparando e pensando Nosso caso tem jeito Nosso caso tem jeito E que bom seria Pra gente um dia Pensar no presente Mas também no passado A gente sofria Não tinha alegria Mas hoje o esforço Foi reconheçado Acordar de manhã Como ser do lado É como se o tempo Não tivesse passado Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor E chamando de amor Tá se achando demais E tá pisando com jeito Belo ditado Tudo que vão Vem volta Mas eu sou desse jeito Viva esse cara real Para e pensa direito Não sou completo Muito menos perfeito Também tem meus perfeitos Tá complicado demais Viver assim desse jeito Faz muito tempo Que estou te olhando Reparando e pensando Nosso caso tem jeito Nosso caso tem jeito E que bom seria Se a gente um dia Pensar no presente Mas também no passado A gente sofria Não tinha alegria Mas hoje o esforço Foi recompensado Acordar de manhã Com você do lado É como se o tempo Não tivesse passado Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando Te chamando de amor Oh, todos Sucesso abajonado A MENSON A MENSON A MENSON Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vencei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vencei O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá no fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá no fundo O travesseiro na janela, tapete na sacada Será que é ela que está ligada? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vencei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vencei O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá no fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá no fundo E te espero, vou na casinha lá no fundo As casinhas do fundo tem história Tô lá de novo Como é que é? O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá no fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá no fundo Bora pro sul, vai Pode ligar o som, bem alto Bem alto, bem alto E essa aqui é do nosso amigo Flávio Brasil E vem mais ou menos assim, ó Vai, vai É que ele é do seu, vai Tira o pé, tira o pé, tira o pé Bora pro sul, aí E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Meu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Meu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não vou pra confusão Ela tem namorado, eu não vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não vou pra confusão Ela tem namorado, eu não vou pra confusão Ela tem namorado, eu não vou pra confusão E o que? E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Se joga no filme, bora no forró, vem! Respeita a empresa, bebê! Rubens do sax! E vem! E vem! E vem! E vem! É show! Continua-linda O que? E vem! Sei que você fala da boca pra fora E não me ama, não quer mais viver Aposto que seu chegará e agora Agora foge comigo sem ninguém saber As lembrações de nós dois são mais fortes que o tempo Não vai ser fácil de apagar Pra me esquecer cê pode pegar todo mundo Mesmo assim ainda vai se lembrar Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Coração apaixonou! Forte abraço a minha galera de corpos! Galera da banda Cinturouca, meu parceiro Romuniz! Romuniz Boutique! Opa! Sei que você fala da boca pra fora Que não me ama, não quer mais me ver Aposto que se eu chegar a ir agora Foge comigo sem ninguém saber As lembrações de nós dois são mais fortes que o tempo Não vai ser fácil de apagar Pra me esquecer cê pode pegar todo mundo Mesmo assim ainda vai se lembrar Que posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Alô bregão do castê Estourou, papai! Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, e sem uma ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Estou te ligando, que hora vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Pode abraço a minha galera de Minas Gerais A minha galera da Bahia, ela é São Paulo Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, e sem uma ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Estou te ligando, que hora vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando gaia, tô botando gaia Bate abraço a minha galera boa A minha galera de Goiás E essa aqui é do nosso patrão Glauco favorito Lá de Formoso, de Minas E é mais ou menos assim, ó Joga no swing, aê E vem, e vem E vem aquela Guiherme Silva O som que faz a diferença Se ela voltar pra você e dizer que não me quer mais Eu juro, não sei o que fazer Ela pode até querer dizer pra você, pra mim tanto faz Perceber 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 Se embora vem a bala, solta aqui, leva em cima E tira o pé, tira o pé, tira o pé, se embora Ela pode até querer dizer pra você que já tem outro amor E o passado se acabou Mas tenho certeza que ela não vai conseguir dizer Porque ela sabe que eu vou perceber Perceber, sem ela eu não sei viver Perceber, sem ela eu não sei viver Ela vai perceber, sem ela eu não sei viver 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 Joga no parê não Só pra galera de cima, vem Enrique Nas Tecas Se embora agora o favorito Hoje vai rolar um evento proibido Chama a galera, vai ser lá no sítio Pode avisar, o show tá confirmado Vai ter um DJ e banda de teclado Pesta no interior Todo mundo sabe, lá o piseiro rola de verdade Cerveja trincando, carne pra quem vai Só tem uma coisa proibida o celular Pina de semana, chama a menina O que que vai rolar? É o Sérgio Silva Liga o paredão, bota o som no trinta O que que vai rolar? É o Sérgio Silva Pina de semana, chama a menina O que que vai rolar? É o Sérgio Silva Liga o paredão, bota o som no trinta O que que vai rolar? É o Sérgio Silva Hoje vai rolar um evento proibido Chama a galera, vai ser lá no sítio Pode avisar, o show tá confirmado Vai ter um DJ e banda de teclado Pesta no interior Todo mundo sabe, lá o piseiro rola de verdade Cerveja trincando, carne pra quem vai Só tem uma coisa proibida o celular Pina de semana, chama as menina O que que vai rolar? É o Sérgio Silva Liga o paredão, bota o som no trinta O que que vai rolar? É o Sérgio Silva Pina de semana, chama a menina O que que vai rolar? É o Sérgio Silva Liga o paredão, bota o som no trinta O que que vai rolar? É o Sérgio Silva O que que vai rolar? Todo fizeram Semana Sérgio Silva Pelo pra todo o Brasil Chama no piseiro Chama no piseiro É, é, só nós de novo Oh, oh, papai Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé de uma mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu Falaram que quem nasce pião Nunca vai botar o pé numa maçã Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto da zinina Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha quem tá estourado na internet E nós tomando a pinga da cana quem nós escolheu Pra asa do playboy, a roça venceu E nós gastando a grana do gado quem nós vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu E nós tomando a pinga da cana quem nós escolheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do cadu que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu Oh, oh, papai, oh E a roça é boa demais E a roça venceu Chama, chama, soror de novo Guilherme Silva Essa aqui é a nossa O som que faz a diferença Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu vou negar, eu vou dizer a verdade Que nasci fã no forró Pra quem duvida, eu chame pra dançar Vamos dançar forró até eu te reclarear Eu vou negar, eu vou dizer a verdade Que nasci fã no forró Pra quem duvida, eu chame pra dançar Vamos dançar forró até eu te reclarear Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Eu te danço a forró, não tiro o pé, não tiro o pé E venha danadinha, vamos beijar na boca E vamos farriar que essa parra vai ser boa Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Eu te danço a forró, não tiro o pé, não tiro o pé E venha danadinha, vamos beijar na boca E vamos farriar, vem! E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Peço numa parra boa, eu vou beber dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais E peço numa parra boa E vai ser boa, vai ser boa demais E peço numa parra boa, eu vou beber dançar demais Não vou negar, eu vou dizer a verdade Que nasci foi no forró Pra nem duvidar, me chame pra dançar Vamos, nossa forró Não vou negar, eu vou dizer a verdade Que nasci foi no forró Pra nem duvidar, me chame pra dançar Vamos dançar forró até o dia clarear Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher De dançar forró, não tiro o pé, não tiro o pé Que vem a danadinha, vamos beijar na boca Vamos farrear Eu gosto de cachaça, eu gosto de mulher Eu de dançar forró, não tiro o pé, não tiro o pé Que vem a danadinha, vamos beijar na boca Vamos, nossa forró E vai ser boa, vai ser boa demais Pensa numa parraboa, eu vou beber e dançar demais E vai ser boa, vai ser boa demais Pensa numa parraboa, eu vou beber e dançar demais Arrila, parceira! Vem com o velho do Silvio, vem! Um abração, meu patrão! Irá em barbearia, lá em Santa Antônia Um abraço, irmão! Vem! Ouvir o estúdio gravando tudo Vai, vai! É show! E essa é do meu parceiro, você é malhada O rei da canetada Só o ouro, só o ouro, só o ouro Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Mas quando bebe que sente saudade Liga-me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Mas quando bebe que sente saudade Liga-me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de musão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de musão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada E Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando E sem derrubar boi eu tô me acabando Eu tô com saudade do cheiro do lato E de passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cavalgadas E uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada E Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando E sem derrubar boi eu tô me acabando Eu tô com saudade do cheiro do lato E que passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cavalgadas E uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada O forte abraço do meu parceiro Lano Silva Top da pisada Segura Segura essa pedrada aí, Brasil O original voltou, meu filho Volta, 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 volta rapariga Só nós de novo Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até é gostosa, ela é profissar demais Ela vem me seduzindo, rebolando, sentada pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapéu quente Volta rapariga, com você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, pico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até é gostosa, ela é profissar demais Ela vem me seduzindo, rebolando, sentada pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapéu quente Volta rapariga, com você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, pico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, sem você tá complicado Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, pico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta, 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 volta rapariga Só nós de novo É Sérgio Silva, alô, viva! O original voltou Peguei meu celular, peguei o Instagram Pra ver as novidades logo de manhã Desde cá, com fotos e vídeos de você na faca Não consegui acreditar no que eu tinha visto Você tomando tudo com seus amigos Foi aí que percebi que eu não tinha te esquecido O nosso amor acabou Faz tempo Mas em 15 segundos descobri que ainda existe sentimento O nosso amor acabou Faz tempo Mas em 15 segundos descobri que ainda existe sentimentos Ainda te amo Ainda te quero Ainda te quero Peguei meu celular, peguei meu celular Peguei meu celular, abri o Instagram Pra ver as novidades logo de manhã Desde cá, com fotos e vídeos de você na faca Não quis acreditar no que eu tinha visto Você tomando tudo com seus amigos Foi aí que percebi que eu não tinha te esquecido O nosso amor acabou Faz tempo Faz 15 segundos Faz 15 segundos descobri que ainda existe sentimentos O nosso amor acabou Faz tempo Faz 15 segundos descobri que ainda existe sentimentos Ainda te amo Ainda te quero Ainda te amo Ainda te quero Ainda te quero E eu me enganei Com seu amor E eu tanto busquei Te deixei partir Porque estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é Parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Minha linda Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro Sou o único Ninguém mais tem Minha linda E você E colore O meu mundo cinza Minha linda Te quero Te quero Diga que me ama Ainda 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 Viva Sucesso pra galera Curtir e dançar Vem comigo E hoje eu vim te dizer E eu me enganei O seu amor O seu amor E eu tanto busquei Te deixei partir Porque estava equivocado Minha linda Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto Sua falta Você é Parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não pra viver assim E não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro Sou o único Ninguém mais tem Minha linda E você Que coloriu O meu mundo cinza Minha linda Te quero Diga que me ama Ainda Alô Vindraçário Primavera Galera de Montes Claros Alô Eduardo Alô Léo Sucesso Gol Salso Wings da Bezana Sora de novo Pra beber Pra dançar Pra curtir Falar que não me ama Mas não me esquecer Quando vê meus amigos Sempre perguntar de mim Ele tá bem Como ele tá Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É com cartazes Que o vento leve E se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É com cartazes Que o vento leve E se acaba Joga pra cima Show Tá dançado Agarradinho, hein Bora de novo Falar que não me ama Mas não me esquecer Quando vê meus amigos Sempre perguntar de mim Ele tá bem Como ele tá Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo Ainda na conversa Ali o assunto é eu Falando que me ama Que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É com cartazes Que o vento leve E se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É com cartazes Que o vento leve E se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É com cartazes Que o vento leve E se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz É com cartazes Que o vento leve E se acaba Jogar pra cima Jogar pra cima É pra dançar Beber Se apaixonar Toca o sorosão Aê Para o Atom Silva Oh papai Show E essa aqui é a composição Do meu patrão Glauco favorito Lá de Formoso Minas Gerais E bora mais ou menos assim Guilherme Silva Você é vivo O som que faz a diferença Joga na pegada Vem com Guilherme Silva Beber CGT Produções Você é a mais bela das garotas Quando beija minha boca Ai meu Deus que tentação E eu sei lá Se estou apaixonado Mas quando estou ao seu lado Acalma meu coração Vem apagar o fogo Esse fogo de paixão Me faça viver outra vez Como você já me fez Não, não vou negar Estou apaixonado Que te quero do meu lado Você já me seduziu Não, eu não vou Ai se esquecer Eu já escolhi você Entre todas do Brasil Você é dez meu desenho E é sem minha certeza É mil Meu amor É mil Você é dez meu desenho É sem minha certeza É mil Meu amor É mil A mais linda Vem Vem pra cantar comigo Eu tenho o prazer De chamar aqui no palco Meu patrão Do lado favorito Chega mais meu rei Edu Você é mil É nós meu pai Vamos lá É com você meu rei Você é mil Você é mil Você é mil A mais bela das garotas Quando beija minha boca Ai meu Deus que tentação Eu sei lá Se estou apaixonado Mas quando estou ao seu lado Acalma meu coração Coitada Me leva a loucura de novo Vem apagar o fogo Esse fogo de paixão E passa a me ver outra vez Como você já me fez Me tira da solidão Me tira da solidão Não vou negar que estou Apaixonado Que te quero do meu lado Você já me seduziria Não, eu não vou mais te esquecer Deixe aí O playboy e o vaqueiro Entre todas do Brasil Como é que é? Você é dez Meu desejo É cem e minha certeza É mil Meu amor É mil Você é mil Você é dez Meu desejo É cem e minha certeza É mil Meu amor É mil É mil A mais linda do Brasil 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 E vem chegando Mais apaixonado Meu amor É dos dedos Nem escapar Não consigo sem você Me acostumar Vamos Diga que a rinda Me ama Esmanche esse drama A minha paixão Fala que eu sou o seu sorriso Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão Fala que eu sou o seu sorriso Te quero comigo No meu coração Sucesso pra galera com o Tiro e Dançar Fala pra mim Diga que não vou te perder É saber eu não existo sem você E como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo sem você Me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Teu sorriso Te quero comigo E meu coração O forte abraço O forte abraço Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão Diga que não me ama Com as amigas As coroas não aparecem Junta com as amigas Estou aqui Estou aqui Vim te agradecer Por tudo que hoje sou E graças ao Senhor E eu sofri demais E eu sofri demais Pra chegar aonde estou Nessa estrada da vida Que o Senhor sempre me guiou E nunca me desamparou Nunca me desamparou E vai haver batalhas Detrás do seu caminho E vão checar pessoas em você E falar que você nunca vai vencer Mas Deus é maior E você pode crer Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém Que você vai vencer Nunca foi sorte Sempre foi Deus Que escreveu a minha estrada Do jeito que sempre sonhei Do jeito que sempre sonhei Obrigado Senhor Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar E basta você acreditar Você é capaz Basta ter fé Segue o seu caminho Sem pisar em ninguém Por tudo que sempre sonhei Por tudo que hoje sou E graças ao Senhor Eu sofri demais Pra chegar aonde estou E nessa estrada da vida Que o Senhor Que o Senhor sempre me enviou Obrigado meu Deus Obrigado Senhor E vai ter fé E vai haver batalhas Por tudo que sempre sonhei Meu Deus Não desista dos seus sonhos Siga em frente Deus vai te abençoar Basta ter fé E basta você acreditar E basta você acreditar E basta você acreditar E basta você acreditar E você é capaz E vai ter fé E basta ter fé E basta ter fé E segue o seu caminho Música 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 Chegando mais uma apaixonada E essa é a nossa, a galera conhece Música Um forte abraço meu parceiro, não gostou Alô, 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 e galera de Bonito de Minas Música Música Simbora sim, vem comigo Música Música Depois Que você foi embora O meu coração Até hoje Chora Confesso Sei que errei Sei que te magoei Mas não vou desistir Ainda Vou te fazer feliz Você liga muito Pras besteiras que o povo diz Lembra O que passamos juntos Não foi nada fácil Pra você e nem pra mim E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça O outro do caçador E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça O outro do caçador E volta Tô me sentindo tão sem graça Todo dia um litro de cachaça Pra curar essa lembrança E volta Tô me sentindo um menino Sem saber Sem saber o meu destino Mas não perca a esperança Esperança Estou vivendo só de lembranças Sucesso pra galera Com o Tiro dação Êêêêêêêêêêeles O meu coração, até hoje chora Confesso, eu sei que errei Sei que te magoei, mas não vou desistir Ainda vou te fazer feliz Você liga muito pras besteiras que o corpo diz E lembra do que passamos juntos Ela não foi nada fácil pra você e nem pra mim E não entendo por que me abandonou Se um dia é da caça, outro é do caçador E não entendo por que me abandonou Se um dia é da caça, outro é do caçador E volta, tô me sentindo tão sem graça Todo dia um litro de cachaça Pra curar essa lembrança E volta, tô me sentindo um menino Sem saber o meu destino Mas não perco a esperança Estou vivendo só de lembranças Oh, moçada Simbora que acerte o Silva Ao vivo Alô, DJ Mochinha Divulga aí da Gonduro Simbora Chegando mais um pra ser apaixonado aí Uhul 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 Eh, eh Soror de novo Pra tocar nos paredões, papai Vai, vai Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Oh, Nayara Oh, Nayara Uhul Lá vem ela, lá vem ela É amiga da Rita e da Letícia Nayara Soroto Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa laputa Pare de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Oh, Nayara Oh, Nayara Chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Oh, Nayara Oh, Nayara Oh, Nayara Oh, Nayara Por que você faz isso com o cara? Oh, Nayara Oh, Nayara Pare de enganar o cara Oh, Nayara Oh, Nayara Por que você faz isso com o cara? Oh, Nayara Oh, Nayara Pare de enganar o cara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta salabuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Oh, Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Oh, Nayara Oh, Nayara Oh, Nayara Oh, Nayara Por que você faz isso com o cara? Oh, Nayara Oh, Nayara Para de enganar o cara Oh, Nayara Oh, Nayara Por que você faz isso com o cara? Oh, Nayara Oh, Nayara Para de enganar o cara Obrigado, meu irmãozinho Soros Silva Essa é mais uma do Sorosão pra tocar no paredão Soroi, Roberto Show, papai Menina de short curtinho Cabelo zon do lado igual andar do mar Outra patricinha, nariz empinado A cesta que ela vai é todo open bar O baile funk desce até o chão Tomando mirinite, whisky, Red Bull Rapaziada, tá na pista, tá de olho nela Eu também tô na fila, quero ser mais um E quando eu chavecar no seu ouvido Você vai ficar comigo Eu beijar na sua boca até o umbigo E leva lá pra casa até amanhecer Rapaziada com o joelho Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Conta pra ninguém, por isso eu acelero nosso Essa de novo lance pode acontecer Menina de short curtinho Cabelo zon do lado igual andar do mar Outra patricinha, nariz empinado A cesta que ela vai é todo open bar Pro baile funk desce até o chão Tomando mirinite, whisky, Red Bull Rapaziada, tá na pista, tá de olho nela Eu também tô na fila, quero ser mais um Quando eu chavecar no seu ouvido Você vai ficar comigo Eu beijar na sua boca até o umbigo E leva lá pra casa até amanhecer Se vou fazer, não zoei Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Conta pra ninguém, por isso eu acelero nosso Quem sabe o novo lance pode acontecer Vem Quando eu chavecar no seu ouvido Você vai ficar comigo Eu beijar na sua boca comigo E leva lá pra casa até amanhecer Se vou fazer, não zoei Menina, se eu te pego do meu jeito Você só faz o que eu gosto Conta pra ninguém, por isso eu acelero nosso Quem sabe o novo lance pode acontecer Vem Simbora minha banda Simbora Rafael, favorito Vamos junto, irmão Tá bem-vindo Meu senhor Essa é para os corações apaixonados Essa é mais uma do meu parceiro Luiz Meteoro Te dê amor Não deu valor Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu, diz que se arrependeu Me pede pra voltar, mas pra mim não dá Eu já superei, o golpe que levei Já tem outro alguém, tomando seu lugar Um jogo fora, meu amor Você não quis, ela pegou, meu bem, tô bem Um jogo fora, meu amor Você periu, ela cuidou, meu bem, tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera que gosta de curtir o seu novo carro, só vai de novo Te dei amor, não deu valor Você me machucou Pesou demais, não foi capaz de amar quem te amou Agora que perdeu, diz que se arrependeu Me pede pra voltar, mas pra mim não dá Eu já superei, o golpe que levei Já tem outro alguém, tomando seu lugar Um jogo fora, meu amor Você não quis, ela pegou, meu bem, tô bem Um jogo fora, meu amor Você periu, ela cuidou, meu bem, tô bem Tudo bem, tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera dançando, que frente o bar Chama, 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 só vai de novo Uh, o lipabá chegou É só vai de novo Oh, moçada, e me chegando mais um sucesso É Sérgio Silva, é o vivo É mágico o instante que eu te encontro É pausa, amor que invade o meu peito Me deixa tão feliz que ficou tonto Por mais que me evite, não tem jeito Você tem o poder, você tem o poder que me domina Me ama quando quer e eu aceito Sou sempre levado por seus beijos E tem sempre a emoção Da primeira vez Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais Te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão Agora eu sei Sabe de mim Como silêncio os meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito um menino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino Oh, Minas Gerais Olá, Brasil Simbora, que é Sérgio Silva Ao vivo Um forte abraço Meu parceiro Gilberto Persas Galera de Paratinga, Bahia Sou sempre levado por seus beijos E tem sempre a emoção Da primeira vez Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais Te amar outra vez Você tem o poder Que me domina Não é mais impressão Agora eu sei Vem! Sabe de mim Sabe de mim Como silêncio os meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito um menino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino Um forte abraço Meu parceiro Val Silva Valtecos Produções Gravando ao vivo Sucesso para o galerco Tiro da sala É o mais Para você Adeus de Sérgio Silva É o vivo Oh moçada E não chegando mais um sucesso Um forte abraço Meu parceiro Maurício Brandão O sonho acabou Temos que tentar reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava Eu te desprezava Só depois perde que a gente dá valor Sei que fui infiel Maiara me perdoa Prometo vou mudar Elas me deixaram Agora fiquei só Escuta que eu vou te dizer Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Oh paixão Oh paixão Semana que é Sérgio Silva Oh Vivo o moçada O original Volta Meu filho Meu sonho acabou Temos que tentar reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava Eu te desprezava Só depois perde que a gente dá valor Ei fui infiel Maiara me perdoa Prometo vou mudar Elas me deixaram Agora fiquei só Escuta que eu vou te dizer Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Te amo Te amo E não sei viver Sem ter você Você Me deixaram Um forte abraço meu parceiro GR Galera de Canabra 1 e 2 Silva Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Não trocaria por nada, meu Anton Silva Oh, 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 oh Inscreva-se-se-ó Jesus Pai, pai, a Guilherme Silva Opa A Riva passeio O nosso amor já chegou ao fim Agora é cada um pro lado Pode fazer da sua vida o que quiser Se já estamos separados Pode ligar pra sua amiga e chamar ela pra sair Vim pra balada e se divertir E depois de tomar uma com o outro o cara vai ficar Tentando nele encontrar O amor maior do mundo que era bem E por falta de atenção e de carinho Vem me prender Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar É casado esperando, colinado com sofá Vou ligar pros meus amigos e eles esperam rar Vai roda, pireiro, fipe, tudo open Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar Eu vou ligar pros meus amigos e eles esperam rar Que vai rolar, pireiro, fipe, tudo open Joga no paredão, joga no paredão Bailão veredas, toda sexta-feira, sexta-noite O nosso parceiro que vê no céu do cruz do mar e vem O nosso amor já chegou ao fim Agora é cada um pro lado Pode fazer da sua vida o que quiser Se já estamos separados Pode vazar com seu orgulho que vem E pra balada e se divertir E depois de tomar uma com o outro o cara vai ficar Tentando nele encontrar O amor maior do mundo que era bem E por falta de atenção e de carinho Pra me perder Pode vazar com seu orgulho que eu não vou ficar Em casa te esperando Eu vou ligar pros meus amigos e eles esperam rar Vai roda, pireiro, fipe, tudo open E vai rolar, pireiro, fipe, tudo open E tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé E vem chegando mais um sucesso Paixão Seixo sobrar Sucesso pra galera, curtindo e dançar Vem comigo Não fale nada agora pra mim Não deixe assim Não dê mais um tempo Espero o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre? Será que é eterno? Picos de verão Ou chuva de inverno? Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Se é amor ou só paixão E não fale nada agora pra mim Deixa assim E dê mais um tempo Espero o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é eterno? Será que é eterno? Picos de verão Ou chuva de inverno? Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O forte abraça A galera da Trevo Veí Com o Salão Divaldo Galão de Japão Vá Minas Gerais E César do Silva Viva! É diferente dos iguais Na porta de uma bodega Não é possível Ela olhou pra mim daquele jeito Balançou a cabeça Na porta de uma bodega Largada daquele jeitão Radeira amarela Camisa no ombro Cigarro na orelha E copo na mão Só olho de canto de olho Jogando esse cidadão Que nunca perdeu um amor e chorou Que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Amando outro corpo Do jeito que a gente vê Essa bandida Essa bandida rouba o coração na cama Desce de vez Alô, seu Zé Bota mais uma pra mim Por favor Coração Tá daquele jeito Trinque pula Passaram a guerra de um Cheirando o pescoço dela Assim Na porta de uma bodega Largada daquele jeitão Cadeira amarela Cadeira amarela Camisa no ombro Cigarro na orelha E copo na mão Só olho de canto de olho Jogando esse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro litrão E me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Cadeira amarela Cadeira amarela O outro corpo Do jeito que a gente fez É sábado de ida Roupa um coração na cama Cadeira amarela E diz que ama Depois que esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo Do jeito que a gente fez É sábado de ida Roupa um coração na cama Cadeira amarela Depois que esquece de vez Dançando agarradinho É só hora de novo Para o Gatão Silva Essa é mais uma moda apaixonada Os corações apaixonados Outra é que pula Vai, vai É quem é o seu, vai Vem assim, ó Tira o pé, tira o pé Joga na tela, vai Simbora Zé Alves Já são altas horas Tu pela cidade Saí com alguns amigos Pra me distrair E você me ligou Tu está com saudade Quanta falsidade Eu já aprendi a mentir Hoje sem você Hoje sem você Juro tá tão difícil Mas brinca de amor Não dá desse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada Quando é sexta-feira É farra e bebedeira Quem é tão louco Covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido encontrar Um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido encontrar Um verdadeiro igual ao meu Hoje sem você Juro tá tão difícil Mas brinca de amor Não dá desse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada Quando é sexta-feira É farra e bebedeira Quem é tão louco Covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido encontrar Um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Tô te levando a sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Guilherme Silva O som que faz a diferença Joga no paredão Bora, tchau, tchau Bora, família Araújo Vai, se joga, se joga, se joga Se joga, se joga É show Oh, Minas Gerais Alô, Brasil Silvão, Brasil Silvana, Silvão Silvana, Silva Alô, Brasil E cansei de esperar Não vou mais ficar implorando Prefiro sofrer do que me arrepender E ter outra desilusão Como se eu fosse dependente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão Só me procura quando você tá carente Tá pensando que domina o meu coração Não é amor, amor é diferente Não é amor, amor não machuca a gente E não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente Amor é diferente Sucesso pra galera com o time dançar O original voltou Como se eu fosse dependente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão Só me procura quando você tá carente Tá pensando que domina o meu coração Não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente E não é amor, amor é diferente E não é amor, amor não machuca a gente Amor é diferente Um abraço pra galera da empresa Ferreira Formas Meu parceiro Gilmazinha no Robinson Oh, paixão Sucesso apaixonado pra galera com o time dançar É diferente dos iguais Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho a dia De tanto apanhar calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra ruer Se prepare pra chorar Quando vê o Sorosão Outra boca minha Alô minha galera boa De Minas Gerais Da Bahia Toca o Sorosão Sorosão de novo Chama, chama É o vaqueiro de Sorosão da Silva Conquistando o Brasil Oh, papai Oh, papai Oh, papai Chora Quando vê o Sorosão Outra boca minha Joga pra cima O Elton Silva Chama, chama Oh, eu tô me amando muito mais Oh, quando toca o Sorosão A galera bebe E essa aqui é nossa E desce, e desce, e desce, e desce E vai Opa Por isso aí, exa a guitarra Chameleza, vai Guilherme Silva O som que faz a diferença Vem minha neguinha Quebra, quebra, quebra Desce, desce, e desce A galera enlouquece Vem minha neguinha Quebra, quebra, quebra Desce, desce, e desce A galera enlouquece Venha pro papai Vou te deixar muito louco Vou te dar uma caixa Assim você vai ficar frilouco Venha pro papai Vou te deixar muito louco Vou te dar uma caixa Assim você vai Vem Desce, desce, e desce Até o chão Sobe com o bumbum no paredão Desce, desce, e desce Até o chão Sobe com o bumbum no paredão Vai, desce Desce, desce, e desce Até o chão Sobe com o bumbum no paredão Desce, desce, e desce Até o chão Solta o bumbum no paredão Vem Vai, vai, é que já mexeu, vai Vem minha neguinha, quebra, quebra, quebra Se desce, se desce, a galera enlouquece Vem minha neguinha, quebra, quebra, quebra Se desce, se desce, a galera enlouquece Vem pro papai, vou te deixar muito louco Vou te dar uma cachaça e você vai ficar muito louco Venha pro papai, vou te dar uma cachaça e você vem Desce, 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 até o chão Sobe com o mumu no paredão Desce, 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 até o chão Sobe com o mumu no paredão, vem Desce, 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 até o chão Sobe com o mumu, você vai ver o que é o governo Desce, 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 até o chão Sobe com o mumu, não para não Desce com o mumu no paredão Desce, 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 até o chão Sobe com o mumu, não para não Desce, 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 até o chão É só E vem chegando mais um sucesso Quando fui te encontrar Na esquina de um bar Numa noite fria, linda pra se amar Peguei na sua mão e fomos passear Amou dois passarinhos livres pra voar O vento batia, a rede balançava A noite passando e a gente se amava Se amava Me perdoa Me perdoa, me desculpa Você te magoei Você é a mulher que sempre sonhei E sempre sonhei Simbora que se acessa o Silva Ao vivo Seja seu tempo E quando fui te encontrar E na esquina de um bar Uma noite fria, linda pra se amar Peguei na sua mão e fomos passear Amou dois passarinhos livres pra voar O vento batia, a rede balançava A noite passando e a gente se amava Se amava Me perdoa, me desculpa Se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Eu sempre sonhei Eu sempre sonhei Eu sempre sonhei O vento batia, a rede balançava A noite passando e a gente se amava Se amava Me perdoa, me desculpa Se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Eu sempre sonhei Sucesso do meu parceiro Johnny Baciel Que no abraço meu irmão Galera de chato É da garuxa Minas Gerais Quem é, quem é, quem é, quem é É os caras aqui E pros caras que tem Boné do Renabuts Vai, papai Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, fara, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história E raparigueiro na roça Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Vindinho um gadinho Vou investir em mim mesmo Andei botar cabelo Agora ó como é que tô Vindinho um gadinho Vou investir em mim mesmo Andei botar cabelo Agora ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, fara, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história E raparigueiro na roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, fara, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história E raparigueiro na roça Raparigueiro na roça Menino, os carequinha Joga pra cima Estourou de novo Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava assim Vindinho um gadinho Vou investir em mim mesmo Andei botar cabelo Agora ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, fara, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história E raparigueiro na roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, fara, manda uma foto Selfie, selfie Dançando e fazendo história E raparigueiro na roça É só tocar no paredão, é só o nozão e os carequinhas Eu trocaria o meu sexo se o errado fosse pra ficar com você Te juro eu não ligaria, o que os outros irão dizer Eu trocaria todos os milhões de carros e até mansões E ao seu lado me diria, o importante é estar com você Me diz que graça seria um e sem rainha, sem graça sou eu, sem você na minha vida Você é a bebida que mata a minha sede, tô louco pra te ter entre quatro paredes E aí, só vai ser eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Eu trocaria o errado pelo centro se fosse pra ficar com você Te juro eu não ligaria, o que os outros irão dizer Eu trocaria um monte de milhões de carros e até mansões E ao seu lado me diria, o importante é estar com você Me diz que graça seria um e sem rainha, sem graça sou eu, sem você na minha vida Você é a bebida que mata a minha sede, tô louco pra te ter entre quatro paredes E aí, só vai ser eu e você E aí, só vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber E aí, só vai ser eu e você Obrigadão! Sucesso na sua carreira! Uhul, baby! É pra se apaixonar! E mexendo mais sucesso pra galera curtir e dançar! O original voltou! Simbora! Uhul, é Sérgio Silva ao vivo! Pra que dizer que é o fim? Se você sabe que não acabou Desarranjo outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento escuro Uhul, uhul, uhul Uhul! Desentrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, você é futuro, já consigo prever E se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama tá cantando pra você Oh, paixão, menino, é mais pra você ter acesso, Silva, ao vivo É pra galera curtir e dançar Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou E se arranja outra desculpa, porque essa não colou Anda dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, esse eu penso, a minha desculpa Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, seu futuro já consigo prever E se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama tá cantando pra você E vem chegando mais sucesso! Se inscreva no canal! E aí 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 E aí